Casino Figueira Tem tudo e muito mais Muito boa noite a todos que estão aqui presentes e muito obrigada por terem vindo Vamos ter uma noite, obviamente, que esperamos que seja magnífica Aliás, não poderia deixar de ser, até por causa da presença do Dr. Rui Pedroto entre nós Eu vou passar, entretanto, a dizer algumas coisas acerca do Dr. Rui Pedroto E vou falar de uma forma sintética sobre o seu vasto currículo Depois passámos, entretanto, a ouvir o Dr. Rui Pedroto, que é a razão que nos traz aqui O Dr. Rui Pedroto é residente e nascido no Porto Coisa de que muito se orgulha, e com certeza que nos falará disso Licenciado em Direito Também acabou por ter uma vasta formação em áreas mais ligadas à parte empresarial Como, por exemplo, o Programa de Direção de Empresas na AES Tem também um diploma de especialização em cooperação para o desenvolvimento Frequentou um programa executivo na John Fritchell Kennedy School of Government Da Harvard University Tem um curso de estratégia na Escola de Gestão do Porto Ainda haverá outras coisas e eu vou, entretanto, passar à parte daquilo que o Dr. Rui Pedroto fez em termos profissional É advogado, tendo exercido a advocacia entre 84 e 93 É docente do ensino politécnico da área jurídica Foi técnico de Recursos Humanos no Departamento de Recursos Humanos da Aliança Seguradora Entre 98 até 90 Coordenador de Recursos Humanos na área imobiliária do Grupo Sonai Foi diretor jurídico de Recursos Humanos também de uma outra empresa integrada no Grupo Sonai Diretor de Recursos Humanos da empresa Mota e Companhia e depois Mota em Gil Vogal do Conselho Executivo da Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto Diretor do Centro Distrital de Segurança Social Diretor de Responsabilidade Social Corporativa Sustentabilidade do Grupo Mota em Gil Diretor de Comunicação e Imagem do Grupo Mota em Gil Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota Portanto, já chega, acho que a apresentação do currículo, o vastíssimo currículo do Dr. Rui Pedroto E é precisamente na qualidade, neste momento de Presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota Que hoje temos o prazer de ter aqui connosco o Dr. Rui Pedroto Que nos irá falar de algumas das coisas que faz em termos práticos nesta Fundação E muito no contexto da Economia Social Eu vou já acalar-me, entretanto, mas só não posso deixar de dizer duas ou três palavras que são assim muito pessoais E peço imensa desculpa por vos maçar aqui com estes pormenores Do ponto de vista assim mais pessoal, eu não posso deixar aqui de sublinhar Que o Dr. Rui Pedroto é uma pessoa de um trato, de uma sensibilidade fora de série Que tem uma sensibilidade para estas questões sociais que não é normal encontrar aqui assim no panorama do país E eu já tenho contactado com muitas pessoas e com muitas pessoas ligadas a estas questões da Economia Social E que podem realmente fazer a diferença das instituições que estão a trabalhar com as pessoas diretamente Que se apoiam E o Dr. Rui Pedroto tem uma sensibilidade Uma... Também humildade e simplicidade e um trato E um carinho muito especial por tudo aquilo que faz Pelas obras que a própria Fundação vai abraçando E vai ajudando a serem continuadas a caminharem E por isso não posso deixar de dizer também pessoalmente É assim de um imenso gosto Tê-lo aqui connosco E também não posso deixar de dizer agora, obviamente E agora falando aqui pelo ISCAC, que foi em Brabis na Escola E cumprimentando desde já todas as pessoas Que vêm ao convite da Coimbra Business School E que estão aqui presentes E dizer que em nome da Coimbra Business School Muito nos satisfaz E muito nos orgulha Poder ter aqui o Dr. Rui Pedroto connosco esta noite Muito obrigada E passo-lhe a palavra Muito obrigado Eu, enfim, fico sempre sem jeito Dovecido Perante as palavras tão amáveis que a Madalena acaba por me dirigir A minha primeira palavra é de agradecimento e de saudação Ao ISCAC e à Coimbra Business School E também ao Casino da Figueira Por me acolherem aqui hoje Nesta noite de terça-feira Em que certamente os presentes teriam Outras coisas mais interessantes para fazer Mas resolveram, e eu agradeço muito Despender algum do seu tempo para vir aqui ouvir-me Eu só vou contrariar a Madalena numa coisa É que mais do que falar da fundação que eu presido Teria muito gosto e estaria aqui um par de horas A falar do nosso trabalho social E da nossa inserção não só na comunidade nacional Como também noutras parágens e noutros territórios Eu vou sobretudo centrar a minha intervenção Em questões mais genéricas E que tem a ver com o estado social Com aquilo que ele é hoje Com o que ele foi ontem Ou poderia ter sido Aproveitando, aliás, o título da conferência Que me foi conferido E que eu benignamente aceitei E que se chama Estado Social O fim de uma utopia Era assim que constava da agenda Que anunciava a minha presença aqui hoje Bom, eu devo dizer-vos E nestas coisas convém sempre ver Qual é a reação da audiência Eu tenho aqui um relambório enorme De tópicos para falar Porque isto é um tema vastíssimo É um tema que tem múltiplas aportações Económicas, sociais, demográficas, sociológicas E aquilo que eu acho que vou fazer Até para não vos maçar E quando eu estiver a maçar-vos Digam-me que eu paro Que eu paro e eventualmente Algo do que fico por dizer Pode ser retomado numa Digamos, numa sessão de perguntas e respostas Mas portanto, o que eu tenho aqui para dizer E vou fazê-lo topicamente É muita coisa Porque o tema é de facto muito vasto E muito rico E vou dividir a minha intervenção Em três ou quatro partes A saber Traçar um bocadinho Daquilo que era o Portugal Há 40 anos Dizer como é que eu vejo hoje o país Em vários aspectos No quadro, enfim Da economia global E da globalização Será um segundo aspecto Depois Uma terceira área Tem a ver com aquilo que é hoje A estratégia da Europa até 2020 E os grandes desafios Com que se depara o modelo social europeu E depois centrar-me um bocadinho Na parte final do caso português Daquilo que nós somos Em comparação com a Europa Aquilo que são os grandes desafios Do sistema público da segurança social Embora com ela se não confunda O Estado Social O Estado Social envolve várias outras funções De que a segurança social é apenas uma parte Mas vou sobretudo dedicar A parte final da minha intervenção A essa área Assim aqui vai E friso e sublinho Quando se sentirem cansados Monótonos Interrompam-me Que eu terei todo o gosto Em fazer uma pausa Na minha intervenção E enverdarmos eventualmente Por um outro registro Bom Começando pelo Portugal De ontem Um pesqueiro histórico Muito breve Portugal aderiu à EFT em 1959 O que marca também A abertura da economia ao exterior Em particular à Europa Os anos 60 Coincidem com um aumento Do investimento estrangeiro Uma revolução industrial Que o país viveu nessa década São também os anos da Guerra da África Em 1961 Consumia 50% da despesa pública E mobilizou 200 mil combatentes por ano A gente já nem se lembra disto, não é? Em 1961 a Guerra da África Consumia 50% da despesa pública Quantos tantos estamos desses tempos? Outro dado interessante De 1970 a 73 O PIB cresceu à média De 6,5% ao ano Há um dado que eu registro sempre O ano de maior crescimento económico Até o ano 2000 Pelo menos E daí para a frente Nem vale a pena ver Porque foi menos Foi o ano de 1974 Curiosamente O ano imediatamente antes Ou o ano da própria Revolução Enfim Depois seguiram-se as nacionalizações Em 75, etc Os anos 70 São marcados também Pela imigração para a Europa Onde é que já ouvimos falar Disto mais recentemente De 1,5 milhão de pessoas Entre 1970 e 73 Os primeiros fluxos De turismo estrangeiro De massas que vieram para Portugal E depois do 25 de abril A descolonização Os 650 mil retornados Que tivemos que receber Imaginem o que foi um país Com pouco mais de 9 milhões de habitantes Receber de uma assentada 650 mil pessoas Que aliás acolheu E integrou exemplarmente É também o período das nacionalizações Da reforma agrária Finalmente em 86 A adesão à CEE E a adesão ao euro No ano 2000 O que fazem hoje De Portugal Uma das economias Mais abertas Do mundo Com uma troca comercial Com a União Europeia Que representa cerca de 75% Do comércio nacional Como é que eu olho Para o Portugal de hoje No quadro da globalização No plano geopolítico Tópicos O aumento da instabilidade E a escalada Das tensões geopolíticas Conflito na Síria A situação de catástrofe humanitária Que se vive na região A crise dos refugiados Parece que neste tempo De voragem comunicacional Parece que já ninguém se lembra Da crise dos refugiados Mas ela está aí, não é? Eles continuam às portas da Europa Se não mesmo no espaço europeu Em condições O mais degradantes possíveis A persistência da ameaça terrorista E do fundamentalismo De matriz religiosa O Brexit Que ninguém sabe muito bem Quando é que vai acontecer Lembrar apenas um dado interessante Que está agora nas notícias Nos últimos dias No dia 25 de março Comemoram-se 60 anos Sobre o Tratado de Roma Que instituiu a União Europeia Estamos há muito poucos dias E no dia 7 de fevereiro Comemorou-se o 25º aniversário Do Tratado de Maastricht Portanto, são dois dados importantes A eleição de Trump Nos Estados Unidos Enfim, é incontornável E o clima de inquietude Que vem lançar sobre Enfim, as políticas anunciadas Para a Administração Norte-Americana E as suas consequências À escala global Eu acho que há aqui um risco De, há o multilateralismo Que tem vigorado Nas relações internacionais Se substituir uma Esse multilateralismo Ser substituído Por uma visão unilateral Das relações internacionais Voltando um bocadinho Ao clima da Guerra Fria E antes do desanoveamento A que assistimos Nas últimas décadas Um dado muito importante Que são Que é o aumento Das linhas de fratura Na distribuição do rendimento E da riqueza Estamos num mundo Profundamente desigual Na forma como gera rendimento E distribui a riqueza Isto é a escala global No plano econômico A globalização Que toda a gente fala E que é um fenómeno conhecido A mundialização da economia A crescente interdependência econômica A criação de novos espaços Supranacionais No caso português Um dado muito interessante O peso cada vez maior Do setor exportador Da economia portuguesa Hoje representa Quase 40% do PIB Há 15 anos Andava pelos 25% Este é um avanço Muito importante E é também No fundo É um único caminho Ou um dos caminhos possíveis Para o crescimento econômico Do país No quadro De uma pequena economia aberta E que portanto Tem uma capacidade expansiva Local e interna Relativamente limitada Os desafios que se colocam À competitividade E à produtividade Das empresas Perante os batimentos Das barreiras proteccionistas As mudanças aceleradas E a permanente Renovação tecnológica E terceirização Da economia Os períodos de baixo crescimento Económico A financiarização Da economia Este é um tema Enfim Que daria para todo um debate Não é? Às vezes parece Que estamos cada vez mais Afastados da economia real E que os movimentos financeiros Se sobrepõem Àquilo que são as trocas Normais E que fazem viver Uma economia Naquilo que é Satisfação das necessidades Mais básicas das pessoas Ninguém come dinheiro Mas toda a gente Se alimenta Toda a gente bebe Toda a gente se abriga Toda a gente se protege Com o seu vestuário E verdadeiramente São esses após económicos Que são importantes Para a vida das pessoas É este o ponto Que eu queria realçar A propósito Da financiarização Da economia A desregulação económica De tão triste memória Que deu origem À crise De 2008 De que ainda hoje Estamos a sofrer Os avalos sísmicos E esta crença Tola Nos mercados Autorregulados E autorreguláveis Portanto Que está intimamente Ligada À questão Da desregulação Económica E finalmente No caso português E também europeu Pelo menos Para muitos países O crescimento O crescimento Das dívidas soberanas E os elevados Níveis de Envendamento Público e privado Em 1990 Portugal tinha Uma dívida pública Em porcentagem Do PIB Que andava Por 60% No ano passado Fechou a 130% Portanto vejam bem A trajetória De crescimento Da dívida A que se assistiu Outro aspecto Que me é muito caro Tem a ver Digamos Com estas Condicionantes Com aquilo que é Portugal hoje No plano cultural Um aspecto incontornável É a família A família Digamos É a primeira Sociedade natural É a matriz Fundadora Da sociabilidade humana Precede o Estado E outros grupos Sociais É um grupo humano Intemporal E transversal A todas as culturas E assume Na comunidade humana Várias formas De estruturação É incontornável Que a família Acompanhou As profundas Transformações Sociais E económicas Das últimas décadas Refletindo Uma mudança De comportamentos Com profundos Reflexos Nas formas De organização Da vida familiar Há aqui Alguns dados Interessantes Que revelam Este esvaziamento E esta crise Dos modelos De família tradicionais Não sei se sabem Mas hoje A propósito Do recuo Das famílias extensas Eu lembro-me bem Nos anos 60 De ser vulgar Temos em Portugal Famílias com 6, 7 ou 8 membros No seu agregado Hoje O número médio De elementos por família É nos 2.6 Que é um número muito baixo Portanto Praticamente É o casal Mais 0,6 filhos 2.6 por família Um crescimento Muito grande Do monoparentalismo Já há muitas famílias De um só Progenitor O aumento Da conjugalidade Da parentalidade Informais Uma quebra acentuada Da nupcialidade A redução acentuada Da fecundidade De natalidade O aumento Das descendências De filho único E de filhos Nascidos fora do casamento A substituição Do casamento religioso Pelo civil O crescimento Das uniões De facto O aumento Dos divórcios Enfim Há aqui uma série De indicadores Que revelam Que a família portuguesa Se transformou Profundamente E que Para dar Outro número Interessante Dos cerca De 4 milhões De famílias Que existem Em Portugal Mais de 400 mil São famílias Monoparentais Cerca de 10% E 400 mil Dos mais de 2 milhões Idosos Existentes Em Portugal Vivem isolados Outro fenómeno Muito característico Da nossa Paisagem Social Atual Outro indicador Preocupante É O número De filhos Por mulher Em idade fértil Que anda no 1.23 Esta é uma das taxas Mais baixas Do mundo Creio que é a segunda Ou terceira Mais baixa Do mundo Portanto A nossa população Está a decrescer Dando início Àquilo que Os demógrafos Chamam Um início Mais tardio Da chamada Transição Demográfica Moderna O que é esta Transição Demográfica Moderna É de facto O número A diminuição Do número De filhos Mas que em Portugal Está a atingir Cifras alarmantes Outro dado Interessante Enfim Eu não sei Está aqui Muita gente Que agora Se puxar pela memória Sabe Quando é que A sua mãe O deu à luz A ele Ou a ela Dos aqui presentes Eu lembro que a minha mãe Tinha 20 anos Quando eu nasci Hoje A idade média Das mulheres No primeiro filho São 29,7 anos Portanto vejam bem A idade média Está quase a bater Nos 30 anos Quando a mulher Portuguesa Tem o primeiro filho Isto depois tem Uma série de consequências Para a frente Não é? Ora isto Revela de facto E ter áreas De vida familiar Mais complexos E diversificados Uma alteração Também profunda Nos papéis Desempenhados No seio Da estrutura familiar A emancipação Feminina A nova condição Da mulher Na sociedade Atual As alterações Na divisão Na divisão De trabalho Familiar Os modelos De economia Doméstica A participação Das mulheres No mercado De trabalho Os níveis De sexualização A taxa De atividade Profissional Muito próxima Da população Masculina Ou seja Numa palavra A condição Da mulher Mudou radicalmente Nos últimos 40 anos Acho que toda a gente Percebe isso E reconhece isso E há aqui Uma série De elementos Que o indicam No fundo Passando Do modelo Baseado Na diferenciação De papéis Na organização Da vida familiar Para outro Que toda a gente Reconhecerá Muito mais simétrico E igualitário Em que o homem E a mulher Participam No mercado De trabalho Contribuem Para o rendimento Doméstico E repartem Tendencialmente Entre si As responsabilidades E tarefas Da vida familiar Outro tema Muito palpitante No plano cultural É a conciliação Entre o trabalho E a vida familiar Quem é que já não se parou Com esse problema Eu próprio Tenho esse problema Todos os dias Como é que Num casal Típico Da classe média portuguesa Em que o homem E a mulher Trabalham Como é que se conciliam Estas duas coisas Como é que No fundo Se estabelece a harmonia E o equilíbrio Dessa relação Que enfrentam Novas ameaças E desafios Dificultando Não honrar A plena assunção Das responsabilidades Familiares Perante situações Como a precariedade E a vulnerabilidade Na relação De trabalho A emulação Competitiva A busca Emcessante eficiência E resultados Que hoje Caracterizam o universo As relações laborais Eu às vezes Costumo dizer Por piada Que num casal Em que a mulher E o marido Trabalham E são todos Muito competitivos No mercado De trabalho Alguma coisa Vai ficar para trás Não é E portanto Esse equilíbrio É um equilíbrio Instável E às vezes Muito difícil De conseguir Não é Sobretudo Quando há duas pessoas Que querem Almejar Objetivos profissionais Exigentes Tem que trabalhar Muito para isso Mas tem os filhos Em casa Como é que Estes dois mundos O do trabalho E o da família Se conciliam É uma questão Muito momentosa No nosso tempo E que da parte De muitos casais Deve ser A meu ver Ponderada Reflexão Algo que é muito Está muito presente Nas nossas vidas E nos tempos Mais recentes A crise económica Que vivemos Desde 2011 Isso teve um impacto Muito significativo Na vida das famílias Com o aumento Do sobreendevidamento Com o abaixamento Das pensões Os cortes nos salários O aumento Do desemprego Isso veio agudizar Alguns fenómenos Sociais já existentes Persistindo ainda Situações De desfuncionalidade Ou de estruturação familiar Quebra dos vínculos familiares E a plena assunção Das responsabilidades Parentais Que encontram Tradução Em fenómenos sociais Com acentuada Carga ética E valorativa Uma coisa muito Típica Do nosso tempo E que são Problemas sociais graves A gravidez na adolescência A negligência A abandono E os maus tratos Infligidos A crianças e idosos A violência doméstica O abandono E o sucesso escolar Das crianças e jovens Colocando em risco Ou colocando em causa O exercício De direitos fundamentais Firmemente arregados Na consciência ética Ou jurídica Da nossa sociedade Outro tema É a pobreza Portanto Esta questão Que afetou a família Nos últimos anos É a pobreza A destruturação familiar A incapacidade De assumir Uma parentalidade Responsável A creva Dos rincos De solidariedade Entre as gerações São questões Magnas Que atingem Hoje a vida familiar Colocando em risco O bem-estar E qualidade de vida Dos que nela Tomam parte Outra questão Importante Já começa a ser Uma espécie De vexata Questio Mas que eu não posso Deixar de trazer Aqui à colação É aquilo a que No jargão habitual Se convencionou Chamar a crise de valores E a que eu Digamos Cunharia Como uma espécie De primado De verdadeiros Contravalores De substituição O materialismo O hedonismo O individualismo O desrespeito Pela dignidade Da vida Em que são Postergadas A ética Do esforço E do mérito Associada À perda Dos laços De solidariedade Tradicionais Uma cultura Este parece Um traço Muito importante Do nosso tempo Uma cultura De superficialidade Do efémero Do epifenoménico Cunhada Por uma forte Mediatização E empolamento Dos dramas Pessoais A que faltam Duas coisas Muito importantes Que são Discutíamos Isso ao jantar Os grandes Ideais Transformadores E o utopismo Renovador E um generalizado Interesse Pela vida Coletiva Faltam Novas utopias Faltam Algo a que nos agarremos Falta algo Em que acreditemos Acho que isso é Muito característico Do nosso tempo Associado também A uma perda De autonomia individual Desresponsabilização Dependência A ausência De sentido Nos projetos De vida individuais Dessecralização E quebra Dos laços Com o transcendente Este Digamos que são Em resumo Alguns dos traços Culturais Da modernidade Nacional Finalmente Em matéria De emprego Social E outras dimensões Interessantes A taxa De atividade Da força De trabalho Eu no outro dia Assisti a uma conferência Em que se discutia A diferença De competitividade Entre a economia Norte-americana E europeia E uma das coisas Que era assinalada Era justamente esta A taxa De atividade Nos Estados Unidos Há mais gente Trabalhada na Europa E em Portugal Também A taxa De atividade A média Na União Europeia Anda por 65% Nos Estados Unidos Anda perto Dos 75% E portanto O objetivo Da Europa É elevar Esta CIVA Até 70% Vamos ver Se lá Chegamos Em 2020 O aumento Do desemprego E da precariedade Laboral No outro dia Vi cunhar Uma expressão Que acho Muito feliz E muito interessante Que é O novo precariado Enfim Já não é o Proletariado O novo precariado Na verdade estamos aqui Perante a emergência De uma nova classe Não uma classe social No sentido próprio E típico do termo Mas de uma classe Que está a emergir Que são os trabalhadores precários O número de contratações A prazo O número de pessoas Que não sabem Se amanhã vão continuar A trabalhar Não sabem Se vão ter emprego Daqui a um mês Este novo precariado Uma outra questão A que sou particularmente sensível E vivi muito de perto Estas questões Das relações laborais No meu percurso de vida Aquilo Estamos a assistir A uma espécie De antropofobia Organizacional Esta ideia De que As pessoas Nas organizações São um custo Não são parte Integrante Da sua vida E do seu projeto Coletivo E portanto Estamos a transformar Em organizações Antropofóbicas Já não é talvez Aquilo que aconteceu Nos anos 90 Com aqueles Downsizings Violentes Que havia Em algumas empresas Eu lembro de pessoas Enfim Algumas conheço Que com 40 e tal anos Da banca E dos serviços Vieram reformadas Ou pré-reformadas Isso é uma coisa extraordinária Quando vivemos Cada vez mais tempo E somos impelidos A trabalhar cada vez mais tempo Pessoas que se reformam Sei lá A 30 anos Ou a 40 anos Da sua expansão Média de vida Não há estado social Que aguente isto Para além Digamos Da própria guilhotina Social Que é imposta Às pessoas Que se veem assim Privadas De exercer Uma profissão E de através Do seu trabalho Poderem Perpetuar E conservar Os seus projetos De vida Um certo Anestesiamente Da conflitualidade Laboral Eu pus aqui O termo anestesiamento E nos lembramos todos De períodos De grande conflitualidade Laboral Em que os sindicatos As comissões de trabalhadores Eram ativas Nas empresas Isso já não se vê Não é? Eu acho que este fenómeno Tem muito a ver Com a perda de regalias A perda de direitos E o clima de medo E de incerteza Que paira Sobre as pessoas Nas organizações E que as torna Naturalmente Menos reivindicativas Portanto Há aquilo que eu chamaria Um certo anestesiamento Dessa conflitualidade Outro aspecto importante Que nós temos Em Portugal É uma taxa de reduzida Da participação Das pessoas mais velhas No mercado de trabalho Só 37% Para quem tem Mais de 55 anos E sendo Só 25% Das pessoas Entre os 60 e os 64 anos Que trabalham Isto é muito pouco Quando se sabe Que hoje só se atinge A reforma por inteiro Sem uma portaria Hoje mesmo Com 66 anos E 4 meses Isto está sempre aumentado Por via da introdução Do fator da sustentabilidade Em 2008 Outra característica Muito marcante Do Portugal moderno Que é Além do desemprego A escassez de mão de obra Em algumas regiões Ou setores Ligadas às novas tecnologias A inadequação Dos perfis de competências Face às necessidades Do mercado de trabalho Associada às baixas qualificações Eu tenho para mim Depois nas conclusões Vou dizer isso Um dos problemas Mais dramáticos Do Portugal Coevo É a educação Claramente Pela ligação Que a educação tem Às questões Do emprego Às questões Da pobreza Etc Se nós não vencermos A batalha da educação Que aliás já foi paixão De um primeiro-ministro Hoje Secretário-geral da ONU Não sei se se recordam disso Eu ainda me lembro Ele tinha razão Agora A questão está No país Por cumprir Face ao país A que se aspira Ele de facto Tinha razão Não diria antes do tempo Porque esta sempre foi Uma questão importante Mas que em Portugal Continua bem viva Porque ainda não está Resolvida Continuamos a ter Uma média de qualificações Ao nível do ensino secundário Que hoje é a escolaridade Obrigatória Muito abaixo Da média europeia O problema do desemprego Dos jovens E de longa duração Mais do que o desemprego Dos jovens O desemprego de longa duração Sobretudo Dos ativos mais velhos E pouco qualificados É porventura Dentro do problema geral Do desemprego O problema mais gravoso Porque enquanto os jovens Têm a vida toda pela frente E mercê das qualificações Que têm Têm um leque De oportunidades Mais alargado Podem estar desempregados Mas tarde ou cedo Acabarão Por encontrar a sua via Os As pessoas mais velhas Desqualificadas O operário Têxtil Com 50 anos E a quarta classe Que saiu da empresa Porque faleu A pergunta que fica no ar É onde é que se vai empregar Não é? Num país Que ainda por cima Tem muito pouca tradição De reconversão profissional Dos seus ativos As taxas de desemprego Que é um dado interessante Uma em cada sete pessoas Na União Europeia Vivem agregados familiares Em que todos estão desempregados Sendo que em Portugal Os desempregados De longa duração Representam cerca de 40% Dos desempregados É um número muito elevado As questões ligadas Aos novos riscos sociais Ou o seu agravamento Os maus tratos A negligência ou abandono A violência doméstica Os idosos em situação De isolamento ou dependência 78% são mulheres Eu não sei se tem esta noção Mas a maior parte Das pessoas idosas Que vivem isoladas As tais 400 mil Dos 2 milhões Que eu falava há pouco São mulheres Basta ver Que há muito mais viúvas Do que viúvos Todos temos Empiricamente Esta ideia Que é uma ideia Confirmada estatisticamente O abandono escolar precoce Tem vindo a diminuir muito Mas ainda são 13,7% Da população jovem Entre os 18 e os 24 anos Que não completaram O ensino secundário Apesar Este também é um dado Que eu gosto sempre de trazer Para estas discussões Do crescimento substancial Da população estudantil Havia 40% Analfabetos em Portugal Em 1960 Hoje há por volta de 5 Hoje só há cerca de 500 mil Analfabetos Porquê? Porque os que são Vão morrendo E já não há Digamos assim Ou se usar São muito poucos Novos analfabetos Outro dado Muito interessante Havia 8 mil estudantes No ensino secundário Em 1960 Que foi o ano Em que eu nasci Contra Cerca de 400 e tal mil Na década atual Portanto vejam bem Como é que Os níveis de escolarização Apesar de tudo Progrediram brutalmente No nosso país Apesar dos problemas Que ainda subsistem Outro tema Que me é muito caro E que não podia Estar omisso Nesta discussão Sobre O Estado Social Que é a pobreza Falta Deixo aqui esta nota Este parênteses Falta uma verdadeira Política de combate À pobreza em Portugal Já não ouviu nenhum governo Interessar-se a sério Por este tema E porquê Que este tema é importante Porque a pobreza Ainda afeta Cerca de 20% Dos portugueses São 2 milhões De portugueses pobres Ou que vivem Em risco de pobreza Após Sublinho Após Pensões E transferências sociais A pobreza É uma realidade Multidimensional Envolve vários aspectos Da vida individual Da existência individual Falta de saúde Da habitação Da emprego Da educação Tende a reproduzir-se Geracionalmente Criando um círculo Vicioso De exclusão Que se traduz Na prevenção De direitos fundamentais E na quebra Das relações De interação E convivência sociais Um dado interessante Isto são dados Do INE Considerando apenas Os rendimentos Do trabalho De capital E as transferências Privadas O risco de pobreza Em Portugal Atingeria 47,8% Da população 47,8% Da população Quem é mais Atingido Pela pobreza Não custa A perceber As famílias Mais numerosas As monoparentais Ou com crianças E jovens Na sua dependência Os desempregados As famílias Com reduzida Intensidade laboral Ou seja São aqueles casos Em que só o homem Ou só a mulher Trabalha E tem empregos Em part time Claramente Para a maior parte Das pessoas O trabalho Ou as pensões São o maior fonte De geração de rendimentos Como é evidente Isto em qualquer Economia desenvolvida Do primeiro mundo Atinge também Em particular As minorias étnicas Os migrantes E outros segmentos Da população Em situação De exclusão social Condam sendo Os mais fortemente Atrangidos Pela pobreza Os índices De privação material Que é outro modo De exprimir a pobreza Atingem 21,6% Da população Sendo Sublinha Este aspecto 9,6% A taxa De privação Material Severa Portanto Há quase Um milhão De pessoas A viver Numa situação De privação Material Severa A título De exemplo 51,3% E 40,7% Das pessoas Que vivem Em agregados Respectivamente Sem capacidade Para pagar Uma semana De férias 51% Não tem capacidade Para pagar Uma semana De férias Por ano Fora de casa E 40% Não tem capacidade Para assegurar O pagamento Imediato De uma despesa Inesperada Isto é preocupante Ou seja As pessoas vivem No limiar Da sobrevivência É aquilo A que Popularmente Se diz Chapa ganha Chapa gasta E muitas vezes Não chega Conjugando os conceitos De risco de pobreza Relativa É de pobreza Relativa Que estamos a falar A pobreza São 60% Da mediana Do rendimento Do país É assim que é medida Ao nível Do euro Estático E da União Europeia Conjugando o conceito De pobreza Relativa E de situação De privação Material Severa Com o conceito De intensidade Laboral Per-cápita Muito reduzida O risco De pobreza Ou de exclusão Cifra-se Em 26,7% Da população Anda também Associada Outro aspecto Importante Que eu foquei Há pouco A elevados Níveis De desigualdade Situando Portugal Entre os países Mais desiguais Da União Europeia O coeficiente Gini Que é o coeficiente Matemático Que é utilizado Para fazer esta medida Refletindo as diferenças De rendimento Entre os grupos Populacionais Ascende em Portugal A 34% Sendo que Zero é Igualdade máxima Um é Desigualdade máxima Sendo que O rendimento Monetário líquido Fica-se em este aspecto O rendimento Monetário líquido Entre os 20% Da população Com maiores recursos É 6 vezes Superior Ao rendimento Monetário líquido Dos 20% Da população Com menores recursos Eu não sei Se se recordam Aqui há tempos Um órgão De comunicação Social internacional Dizia que Os 8 milionários Mais ricos Do mundo Tinham o equivalente A 50% Da riqueza mundial Isto é de facto Assustador Não é? Portanto É um retrato Ainda mais Agravado Do que aquele Que eu estou a traçar Para o Portugal Mudando Eu estou a traçar Não Eu estou aqui Digamos A transmitir Aquilo que são Os dados Estatísticos Conhecidos Revelador Ainda o facto De no conjunto Das duas classes De rendimento Mais elevado Vejam isto Mais de 50% Da população Que tinha pelo menos Terminado o ensino Secundário Se situava Nessas classes De rendimento Por outro lado E em contraponto Quase 50% Da população Que apenas Tinha completado O ensino básico E mais de 60% Da população Desempregada Vive com um rendimento Equivalente A 610 euros Mensais Ou seja Há uma forte Correlação Positiva Entre o nível De escolaridade Que se tem E aquilo que se ganha E se há país Onde isso é verdade É em Portugal Ou seja Portugal é dos países No quadro Da União Europeia Onde Eu usaria esta expressão Onde mais Compensa estudar Mais compensa Ter qualificação Porque a qualificação É um passaporte Para o emprego Em primeiro lugar Um emprego qualquer E em segundo lugar Para um emprego Mais bem remunerado Do que quem não tem Qualificação Outro dado interessante E que tem a ver Muito com os anos de crise Com estes anos de chumbo Que nós atravessamos A preços correntes O rendimento monetário médio Por agregado familiar Situa-se em cerca De 17 mil euros anuais Estes são dados Do ano passado Valor equivalente Ao verificado Em 2004 O que reflete A estagnação Que se vive em Portugal Na última década Portanto nós estamos A ganhar o mesmo Ou estamos a ter O mesmo rendimento Que tínhamos Em 2004 Outro dado Muito marcante O envelhecimento Da população Nós tínhamos Há 50 anos A população mais Jovem da Europa Hoje somos Somos das que mais Envelhece no quadro Da União Europeia Qual é a boa notícia No meio disto E Portugal está Entre os melhores Do mundo Neste indicador Que é a diminuição Drástica da mortalidade Infantil E o aumento Da esperança média De vida Aliás isto é uma coisa Brutal A esperança média De vida No início do século XX Devia andar aí Porque não chegava A 50 anos Hoje o ultrapassa Está quase nos 80 Para os homens E nas mulheres É sempre um pouco mais Passo lá a saber porquê Mas é verdade É um dado Biológico Em todos os países A esperança média De vida feminina É sempre maior Que a masculina Há quem diga Que as mulheres São mais resistentes E é verdade E os dados Estão aí Para demonstrá-lo Outro dado Fundamental Da universalização Do acesso Aos cuidados De saúde Através do Serviço Nacional De saúde Que morou Quatro décadas Há pouco tempo A universalização Da proteção social Vou já falar Mais um bocadinho disso Não sei se têm noção Mas havia em 1960 56 mil pensionistas Hoje há mais De dois milhões e meio Portanto isso é extraordinário Não é? O progresso que fizemos Outra coisa interessante É o crescimento Do papel do Estado Em 1960 Havia 196 mil funcionários Parece que tenho um fetiche Por 1960 Que é o ano Do meu nascimento Mas não é São Acho que é um bom indicador Porque é o início De uma década Que foi muito importante Para o país De 196 mil funcionários Em 1960 Hoje são mais de 600 mil Já foram mais Portanto o número De funcionários públicos Da administração central Do Estado Desconcentrada E autárquica Tem ainda de sistemas Ainda anda Pelos 650 mil Outro dado revelador Hoje o Estado Gasta com as suas funções Sociais Educação, saúde E proteção social À volta de dois terços Do orçamento O resto é para as chamadas Funções de soberania Vejam bem Eu no início Da minha conversa Dizia que 50% Da despesa pública Em 1961 Foi para pagar O esforço Da guerra colonial Vejam bem Como as coisas mudaram Em mais de 50 anos Hoje dois terços Da despesa pública É para suportar As nossas pensões Que são a fatia de Leão Mas o nosso Sistema Nacional de Saúde E a nossa educação Sendo que Por exemplo É um dado Como vem de memória O grupo de funcionários Públicos mais Numerosos São os professores Como é normal Não é? E como é normal Em Portugal E em outros países Europeus Outra mudança Muito importante Tem a ver Com o ordenamento Do território Alguns fenómenos Aqui concorrentes Litoralização E urbanização Desertificação Do interior Não sei se têm noção Mas 20% 80% Da população portuguesa Vive até 50% Até 50 km da costa Repito 80% Da população portuguesa Vive até 50 km da costa Os outros 20 Vivem no interior E Com tendência Para diminuir E Há algo Que todos vivemos Ainda no nosso tempo de vida Que é uma melhoria drástica Das infraestruturas coletivas Já não falo Nas estradas Ou na que me trouxe Do Porto para aqui Não é? Nós temos a segunda Ou terceira melhor rede De autoestradas do mundo Não é? Vale ao exagero Em algumas coisas Em outras estamos pior Mas também A melhoria brutal Em algumas infraestruturas coletivas A água A eletricidade O saneamento básico Eu não sei se têm Ideia No outro dia Não tinha não Aqui há uns anos Lia um Estudioso Sobre essas questões Do desenvolvimento E das estratégias públicas Para o desenvolvimento Um dos indicadores Mais típicos De um país Desenvolvido É por exemplo A existência De um sistema De transportes públicos Eu não sei se têm Essa noção Mas quando se vai à África Na maior parte dos países Não há sistema De transportes públicos Um forte indicador De que estamos Num país Ou europeu Ou norte-americano Ou australiano É a existência De um sistema De transportes públicos Ou por exemplo A existência De um sistema Avançado De saneamento básico Que é uma coisa Que está omissa Infelizmente Em muitos países E regiões Ou por exemplo O tratamento de resíduos Quem não se lembra Daquelas paisagens Africanas horríveis Em que o Luís Anda pelas ruas E isso em Portugal Felizmente É uma lembrança De triste memória E há muito erradicada Outro aspecto fundamental Na mudança do país É aquilo que eu chamaria Hábitos e condições de vida Hoje toda a gente Tem acesso generalizado A todo o tipo De bens duradouros TV, telefone Electrodomésticos Automóvel Aliás a taxa De motorização no país Subiu brutalmente Não sei quantos carros Em Portugal há hoje Mas o aumento De há 50 anos Para cá É absolutamente brutal Não tenho aqui Esse indicador Mas a diferença é brutal Outra coisa interessante O aumento das desigualdades Entre 1960 e 2000 O rendimento per capita A preços constantes Aumentou 4,5 vezes Na década de 60 Isto é um indicador positivo Tínhamos 42,5% Da média europeia Hoje estes dados Já estão desatualizados Tínhamos 75 Não é tanto Temos um bocadinho menos Mas vejam bem Apesar de todo o progresso Que se fez De 42,5% Da média europeia Para algo À volta De 70% Hoje Outro aspecto É a justiça Uma maior Consciencialização Dos direitos E o aumento Da litigância Eu também sou advogado Em Brano Isso é um dado Que todos Presenciamos Hoje o número De processos Que estão em tribunal O aumento Da litigiosidade É enorme E é, digamos Um traço Caracterizador Do Portugal Moderno Fim desta parte Espero que não esteja A ainda amassar muito Quando estiver amassar Digam Uma outra Questão Que se interliga Com esta Que é uma espécie De contextualização De pano de fundo Tem a ver Com a estratégia De Europa Até 2020 E os desafios Do modelo Social europeu Afinal O que estamos Aqui a discutir É o Estado Social E o seu futuro Quais são Os antecedentes Históricos De tudo isto Acho que é importante Relembrar O final Da segunda guerra E a tarefa De reconstrução Da Europa Que saiu Dos escombros Do maior Conflito armado Que se viveu No território Europeu A reconquista Da paz A restauração Das liberdades Fundamentais A emergência Consolidação Dos movimentos De descolonização E a criação Da comunidade Europeia Vai celebrar-se Agora 60 anos Sobre O tratado De Roma Constituíram Marcos políticos Decisivos Da Europa Do pós-guerra Este clima Económico E social De crescimento Impulsionado Pelas principais Economias Europeias Proporcionou O aumento Dos níveis De emprego E a revitalização Do mercado De trabalho Aliás Os economistas Os historiadores Da economia Chamam estes anos Os gloriosos 30 Não é? São aqueles anos Que decorrem Entre o fim Da segunda guerra Mundial E as duas Crises petrolíferas Que avalaram A economia mundial Nos anos 70 Estes gloriosos 30 Foram de facto Anos De grande aumento Dos níveis de emprego De revitalização De revitalização Do mercado De trabalho E um fenómeno Que é muito típico De meados Do século XX Ou de meados Do século XX Para a frente Que é de facto O aumento Do rendimento E do consumo Quer dizer Nós demos Por adquirido No espaço europeu E até português Que este movimento De aumento Do consumo Do rendimento Este crescimento Económico Era algo De imparável E portanto Parecia não ter fim Um bocadinho Esta ideia Do fim da história Do fim da história Que este modelo Económico Longe de ter os dias contados Vinha aí E prometia Prometia Amanhãs que cantam Não é? Mas parece que Subitamente E há sete ou oito anos Esta ideia Esta ideia Promissora Se vê subitamente Interrompida Mas de facto São estes anos De progresso E é Na esteira Do Beverage Na esteira Beverageana Que emerge O moderno conceito De proteção social Através da consagração E concretização De direitos económicos E sociais Dependor Tendicionalmente Abrangente E universalista Ao serviço De uma nova Ordem social Animada Por a preocupação De maior justiça Inclusão E coesão sociais Qualidade de vida E bem-estar Dos cidadãos europeus A defesa E promoção De uma sociedade Mais justa Inclusiva Produzindo No espaço europeu A generalização Dos cuidados De saúde E da proteção Social A um conjunto Progressivamente Mais alargado De cidadãos No que diz respeito A segurança social Atamente entendida Avultam a consagração Ou aprofundamento Do acesso À expensões De reformas À proteção Na doença E no desemprego A cobertura De encargos familiares A generalização A generalização Dos equipamentos De apoio social E a proteção Conferida Aos socialmente Excluídos Conquanto Diversa Na tipologia E no grau De aprofundamento Das políticas Sociais E das respostas Encontradas Em função Da tradição Das particulares Ideossincrasias Ou do etos Político-ideológico Dominante Ou da riqueza Relativa De cada país A verdade É que a abordagem De cada nação Europeia Em matéria De política Social Se mostrou Se mostra E mostrou Sempre em geral Informada Pela comum Preocupação Em elevar Os níveis De proteção Social E em tornar A Europa No seu conjunto Um espaço De referência Em matéria De coesão E justiça Sociais Por muito Que não se goste Da Europa Por muito Que se vite O pere E se duvide Dos caminhos Que a Europa Está a tomar A Europa Continua a ser Um farol De civilização E uma referência Para todo o mundo Em matéria De justiça E de coesão Sociais Portanto devemos Estar gratos Por ter nascido Europeus Ainda que portugueses Ainda que portugueses Se isso For visto apenas Num plano Estritamente económico Eu tenho muito orgulho Em ser português E de ser europeu Portanto nós no fundo Movemos em espaços Concéntricos Europeus Portugueses Cidadãos do mundo Homens e mulheres Mas de facto A Europa Continua a ser Um sítio privilegiado Para nascer Mesmo nos seus Nas suas periferias Menos desenvolvidas Como é o nosso caso Este movimento De crescimento Da proteção social Em Portugal Só surge Em meados Da década De 70 E após a instalação Da democracia Em que começou A erguer O edifício Da segurança Social Moderna Acompanhando por isso Algo tardiamente O movimento europeu Malgrado o esforço De melhoria Dos mecanismos De proteção social Nas duas últimas décadas Neste contexto E mais recentemente Inscreve-se Esta estratégia Europa 2020 Traduzindo a tomada De consciência E o empenhamento Por parte da Europa Em ultrapassar a crise E criar as condições Para uma economia Mais competitiva Criadora de emprego Assente nos vetores Do crescimento Inteligente Sustentável E inclusivo São estas as grandes Linhas de força Que vão nortear A política europeia Nos próximos anos Neste contexto O modelo social europeu Deve, pois, traduzir Uma simbiose Entre uma política económica Que garanta Um crescimento sustentável Progresso material Mas com respeito Pelo meio ambiente Com baixa inflação E finanças públicas Sólidas E equilibradas Que aliás Parece ser um pouco Em torno destes Últimos indicadores Que a política europeia Se tem movido Nos últimos anos E as instâncias europeias A baixa inflação E as finanças públicas Sólidas E equilibradas Quando eu vou meter aqui Apenas uma bucha Em parênteses O que falta Sobretudo É estimular A procura agregada E a procura Para assim Estimular o crescimento Da economia Aparentemente Esta receita De melhoria Das condições Económicas Da Europa Que tem praticamente Ficado a cargo Da entidade Reguladora central Que é o Banco Central Europeu Esta receita Aparece em vias De esgotamento Numa altura E basta olhar E ter ouvido As últimas notícias Em que já se discute A propósito Da iniciativa Do Presidente Da Comissão Europeia E do seu livro branco Vai agora Há haver uma cimeira Em Roma No dia 25 de março Esta ideia De discutir a Europa A várias velocidades Há cinco projetos Sobre a mesa A Europa vai ter que decidir Se uns andam mais depressa Se outros andam mais devagar Porque neste momento Estamos de facto Tem risco de implosão Do próprio projeto europeu Como um todo O que eu acho que seria Esta é a minha opinião pessoal Desastroso Para nós portugueses E para a Europa No seu conjunto Acho que precisamos De mais Europa E não de menos Europa Isto já é um statement meu À laia de conclusão Mas como sou um europeísta convicto Acho que precisamos De mais Europa E não de menos Europa No plano do emprego Ainda em matéria De modelo social europeu Uma política Que seja Que potencie E gere emprego De forma sustentável De sistemas educativos E eficazes e acessíveis Como condição indispensável A inclusão social E competitividade Mercados de trabalho abertos Que disponham Dos incentivos E dos perfis De competência adequados E uma força de trabalho Em que haja um justo equilíbrio Entre a mobilidade A flexibilidade E a segurança Para garantir o emprego Outro aspecto fundamental É a formação contínua E a aprendizagem Ao longo da vida O equilíbrio Entre a vida profissional E familiar O fomento do sentido Do risco E do espírito De iniciativa empresarial Hoje isto parece ser Uma panaceia para todos os males Já viram o que se fala aí De startups Novas empresas De estímulo ao empreendedorismo Isto é importante Evidentemente Nós não podemos ter Uma geração Ou de pessoas Que vivem As pensas do Estado Ou de funcionários públicos Temos que ter Uma economia capitalista Aberta De mercado Gente que Faça empresas Cria riqueza Gera emprego Não é? Agora Tenhamos consciência Que esta não é Uma panaceia para todos os males E não é O empreendedorismo Ou não são as startups De base tecnológica Que vão resolver Isoladamente Os problemas Do país O país será sempre Como aliás É toda a Europa Mais um país De empregados Do que empregadores Nunca se esqueçam disso A maior parte das pessoas É assim Nas economias Todas do mundo desenvolvido Trabalham por conta Doutra E não trabalham Por conta própria O que não quer dizer Que isto não seja importante O estímulo ao empreendedorismo Que haja gente Com vontade de arriscar E de criar riqueza E emprego Outro aspecto Muito importante No plano social Dentro daquilo que é Esta ideia De modelo social europeu É o combate à exclusão E a erradicação Da pobreza Continuo a dizer Não vi até hoje No pós-25 de abril Nenhum governo Que inscrevesse Como prioridade política Absoluta A combater a pobreza Dar resposta A estes 20% de portugueses De nossos concidadãos São 2 milhões de pessoas Que vivem Com menos de 60% Da mediana Do rendimento Do país É pouco Em suma Um círculo virtuoso De progresso económico Com coesão social E respeito Para os valores ambientais Aquilo que a Europa Chama Um crescimento inteligente Sustentável E inclusivo O caso português O título é meu Que desafios do sistema público Da segurança social Qual é o nosso pano de fundo Condicionantes A que eu chamo Económicas O declínio do crescimento económico O país tem crescido pouco O ano passado Anda pelos 1,4% Ou 1,5% Toda a gente É engraçado Como é que As perspectivas mudam Toda a gente exultou Com esse número Não é? É a história Do copo meio cheio E meio vazio Não é? Quando nós estamos Habituados a uma situação De privação Prolongada Não é? Já exultamos Com uma taxa De crescimento Que Ninguém sente Ninguém nota Não é? É a mesma coisa Que A gente crescer 1,5% Em altura Não é? Quase não se nota Não é? Aqui é um bocadinho A mesma coisa Não é? É um incremento Imperceptível Em todo o caso Toda a gente Exulta com Com ele Porque De facto Se segue a um período De estagnação Muito prolongado Uma questão Muito importante Há bocadinho Falava na questão Do desemprego Dos ativos Menos qualificados Que é este aumento Do desemprego estrutural Eu estou convencido Espero enganar-me Eu não sei se tem ideia Mas aí Por 2011 2010 Nos melhores anos O desemprego Andava ali Por 5,5% Hoje toda a gente Ficou muito contente Em ver Que anda ali A bordejar Os 10,3 10,4 Vejam É o dobro Quase E toda a gente Já exulta É como o crescimento Em que tem abaixado Se o que está nos 16 Tem abaixado para 10 Mas o que Eu estou a trazer Este dado aqui À discussão É porque Na minha opinião O tipo de emprego Que hoje a economia É capaz de gerar Não é o mesmo Que gerava Há 7,8 ou 10 anos Ou seja O próprio mercado de trabalho As suas condições estruturais Mudaram Portanto vai ser muito difícil Nós voltarmos Àquilo que os economistas Chamam a taxa de desemprego Natural Que anda ali Nos 4,5% Portanto o desemprego estrutural É uma realidade Com que creio Nos vamos ter que habituar A viver Por muito mais Anos E mais Isto daria Toda uma discussão Para uma noite inteira O próprio A própria noção De trabalho Está a mudar Não me espantaria E isto já acontece hoje Dou apenas este exemplo Que é um exemplo Que depois se multiplicaria Hoje fala-se muito Em internet das coisas Fala-se por exemplo Nos carros automáticos Não me espantaria Que daqui a 30 anos Profissões como motorista De longo curso O chofer de táxi Desaparecesse Isso vai acontecer Portanto Há mutações Que se estão a verificar Nas estruturas produtivas Que vão levar Por força Da automatização Da robotização Esta questão Da internet Das coisas A interligação Via tecnologias De informação E de comunicação Das coisas entre si Vão tornar Obsoletas Certas formas De trabalho O homem vai ter De reinventar A maneira De ocupar o seu tempo E de paralelamente Prover à sua subsistência Esta é a pergunta De um milhão de dólares Como é que isto se vai fazer De uma forma saudável Que mantenha as pessoas Ocupadas E com um projeto De vida saudável Sem pôr em causa Os caboclos fundamentais De funcionamento Da economia Responde a quem souber É uma questão Em aberto E certamente Em acalorado debate Para as próximas décadas As alterações Do mercado de trabalho É isto que eu falava O reajustamento estrutural Da economia A contração Isto no caso português A contração Dos setores tradicionais Intensivos Em mão de obra E a sua substituição Por bens de equipamento O encurtamento Do ciclo de vida Dos produtos Eu não sei se tem Vejam isto nos automóveis Vou-te a dar o exemplo Antigamente Um automóvel Durava 10 anos Ou 15 Hoje sai o modelo De cada 3 em 3 anos Ou seja Esta Neo Filia O termo Encontrei-o agora Mas acho que é um bom termo Esta neofilia Leva a que os produtos Os serviços Se tornem obsoletos Cada vez mais rapidamente Vejam no que nos estamos a meter Portanto no fundo Um encurtamento Do ciclo de vida Dos produtos A precarização E instabilidade No emprego O crescimento Do trabalho independente A entrada mais tardia Dos jovens No mercado de trabalho Isto em certo sentido É bom Porque se a gente Se vai reformar Com 67 anos Então mais vai começar A trabalhar mais tarde Não é preciso Andar-nos a matar Desde os 20 A os 19 anos Nem hoje é possível Para se atingir Uma qualificação De nível superior Temos que estudar Mais anos Outro aspecto Muito importante Que é uma condicionante Económica Do nosso sistema De pensões E de proteção social Em geral É a maturação Dos sistemas de pensões Pensem só nisto Que é um dado Empídico Muito fácil de observar As pessoas Que se reformam hoje Por comparação Às que se formaram Há 10 anos Têm carreiras contributivas Mais longas E ganham mais O que é que isto significa Uma coisa muito simples Que a pensão Que vão receber é maior Portanto A cada ano Que passa As pensões Médias pagas Aos pensionistas Naquele ano São cada vez maiores Porque as carreiras Contributivas De quem se reforma São mais longas E as pessoas Que se reformam Ganham Em média Tendencialmente Mais O que é que Do ponto de vista Orçamental Condiciona O crescimento Dos níveis De proteção social Eu já vou dar Alguns indicadores A necessidade De conter a despesa pública Dentro dos limites Impostos Para a União Europeia Eu acho que já Ninguém se lembra Do pacto de estabilidade De crescimento É engraçado Como Enfim Neste tempo moderno As notícias Sucedem-se De forma Tão vertiginosa Que parece que Uma notícia Apagando A outra O acontecimento Que a outra Retata Desapareceu Já nem fala Nos refugiados Sírios Alguém Fala hoje Da crise Da Crimeia Não sei Se tem noção Que a Crimeia Foi ocupada Por forças russas E lá continua Como Fetacontli Como se diz Nas relações Internacionais Ninguém fala mais Ninguém fala mais Na crise Do leste Da Ucrânia Já ninguém fala Dos refugiados Alguns estão a viver Em condições miseráveis Em campos de refugiados Na Grécia Já para não falar Nos que estão acolhidos Na Jordânia No Líbano Enfim É assim O mundo O mundo de hoje Não é Mas de facto Esta questão De conter a despesa Pública Dentro dos limites Impostos Para o Pacto de Estabilidade E Crescimento O déficit Não pode ser superior A 3% Do PIB E a dívida pública Não pode ser superior A 60% Onde nós já vamos Nós já vamos nos 130 De que resulta Uma natural limitação Às transferências Do Orçamento Geral Do Estado Para a Segurança Social Limites políticos Económicos E sociais À expansão Da carga fiscal Quando Fique sem este indicador Que é interessante O IRS E o IRC Juntos Não chegam Para pagar As despesas De educação E de saúde O IRC E o IRS Juntos Não pagam As despesas De educação E de saúde Lembrando-nos Que a proteção Social Quando se analisa As funções nucleares Do Estado Social Proteção Na doença Na deficiência Velhice Pensões de sobrevivência Apoio à família E à infância E subsídios de desemprego Os países que mais gastam São os escandinavos A França A França A Áustria A Itália A Finlândia É o mais gastador Com 25,6% Do PIB Que dedica 25,6% Do PIB A proteção social Logo a seguir Surgiu a França A Dinamarca A Áustria A Itália A Suécia Os países da OEC Menos investem Não espanta Face à dimensão As suas economias São a Irlanda A Lituânia E a Roménia E segundo as estatísticas Europeias Portugal está Abaixo das médias Europeias Nesses gastos sociais Todas as formas De proteção Estão abaixo Da média A exceto O apoio à valhice São as pensões Basicamente As pensões De sobrevivência Portanto Em matéria De pensões De valhice Portugal está Dentro da média Da União Europeia A vertente Das pensões De valhice É que mais dinheiro Absorve no sistema Cerca de 12,2% Do PIB Notem bem Portugal gasta 12,2% Da riqueza nacional Produzida em cada ano A pagar pensões De valhice Sendo que aqui Portugal está Acima da média Europeia 10,3% Na UE E 10,8% Na zona euro O país que mais gasta Este não o expande É a Grécia 15,7% Que tem um sistema De pensões Bastante generoso E como sabem Bastante vituprado Pela senhora Merkel Schäuble Etc Logo seguido Da Itália E da França Os que menos gastam São a Irlanda E a Lituânia Mas por exemplo No subsídio de desemprego O gasto português Já é 1,2% Inferior À despesa média Europeia Bem aqui Entram em linha de conta Os ciclos De De emprego Desemprego Das taxas De desemprego Maiores Ou menores O segundo pilar Mais importante É em valor São as pensões De sobrevivência Que representam Em Portugal 1,8% Do PIB Isto está em linha Com a média Da União Europeia Condicionantes Sociais À proteção Social Alguma já Aqui foquei À alteração Das estruturas E emergência De novos problemas Sociais A desertificação O abandono escolar Os novos problemas Que surgem Condicionantes Demográficas Estas são muito Importantes O decrescem Da população Portugal O ano passado Teve cento e picos Mil óbitos Teve menos gente A nascer Do que a morrer Isto é uma realidade Que se mantém Há três ou quatro anos A esta parte E se não for Compensada Pelo saldo migratório A população Vai mesmo De crescer Portanto No fundo Como é que se mede isto A população Que nasce E que morre No país E a que vem Para aqui Ou a que sai Daqui Ora O que aconteceu Nos últimos anos É que Nasce menos gente Do que a que morre E sai mais gente Do país Via imigração Do que aqueles Que nos procuram Para vir E migrar Para aqui O envelhecimento Na base E no topo Da pirâmide Na pirâmide Resultante dos baixos Índices de fecundidade E do aumento Da esperança média De vida Em Portugal O grupo etário Com mais de 65 anos Já acede há muito O grupo Dos 0 aos 14 anos Prevendo-se Que a população Cresça Até 2040 Declinando A partir dessa data O que nem se está Exatamente a verificar Estes dados Já são De há 5 ou 6 anos O grupo Dos 0 aos 14 anos Irá perdendo importância Mas vai crescer O grupo Do etário Dos 15 aos 64 Até 2025 Para iniciar O declínio A partir dessa data Por outro lado A população Com mais de 65 anos Crescerá Até 2050 O que é que isto Permite ver Aquilo que se chama O índice de dependência Isto é Quanto mais idosos Houver em porcentagem Da população ativa Mais está em risco A própria sustentabilidade Financeira Da segurança social E importa dizer É uma Já não falta muito Prometo ser breve Como é que este edifício Da segurança social Se foi construído Em Portugal Se foi construindo Como a Constituição De 76 Consagra o direito A segurança social Incomunidade ao Estado Coordenar e subsidiar O sistema A proteção Na doença Na valhice Na invalidez Na vioveza E na orfandade Isto são tudo garantias Que estão consagradas Quer na Constituição Quer na lei de bases Da segurança social Uma área muito importante Que é o funcionamento Das instituições De particulares De solidariedade social Que o Estado Reconhece e financia Deixem-me dar-vos Um indicador Que tenho de cabeça Há 15 anos O Estado Gastava em acordos De cooperação Com as IPSS Cerca de 800 milhões De euros Hoje já vai em quase 1,5 mil milhões Portanto vejam No espaço De década e meia O crescimento Que a despesa pública Tem tido no apoio Às instituições Que desenvolvem Valências sociais Do mais diverso tipo Seja creches Lares de idosos Centros de atividades Ocupacionais Etc Quais são os grandes Objetivos desse sistema? Garantir o direito À segurança social Melhorar os níveis De proteção social Proteger os trabalhadores E as famílias Na situação de diminuição De capacidade Para o trabalho De desemprego ou morte Proteger as pessoas Que têm Na situação de falta Ou diminuição De meios de subsistência É proteger as famílias Através da compensação De agregados familiares E o sistema Basicamente Em Portugal Compõe-se De três áreas Iria focalizar-me Um pouco detidamente Em cada uma delas Há três grandes pilares Do sistema público De segurança social O pilar previdencial De solidariedade E a chamada Proteção social Familiar E um quarto pilar Que é o sistema De ação social Que é desenvolvido Quer pelo Estado Quer pelas IPSS E outras associações Sem fins lucrativos Este sistema No seu conjunto Tem um conjunto De objetivos importantes A universalidade A igualdade A solidariedade Estou a ler topicamente A equidade social A diferenciação positiva A subsidiariedade Este é um aspecto importante Temos que Não é só o Estado Que em Portugal Asegura a proteção social Esta é uma responsabilidade Importante do Estado Consagrada na Constituição Mas que diz também Respeito à sociedade civil Não só às famílias Mas também Há o chamado Terceiro setor Ao setor da economia social Outra preocupação A de inserção social Das pessoas Em risco de exclusão A coesão geracional O primado A responsabilidade pública Embora a responsabilidade Subsidiária De outros setores E Enfim Há aqui outros atributos Vou passar isto À frente Para me centrar Naquilo que são Tópicos fundamentais Sobre O que há para fazer E aquilo que são Os caminhos Do devir No que diz respeito Em primeiro lugar Ao sistema previdencial Que é de facto O mais importante Reforço e manutenção Do pilar público Da segurança social Através do sistema De repartição Eu não sei Se tem noção Mas em Portugal Eu não sei Se está aqui Alguém reformado Se calhar está Quem paga as pensões Dos reformados São pessoas como eu Ou como a Madalena Que hoje trabalho É aquilo que se chama Um sistema de pura repartição Ou como dizem os ingleses Pay as you go O Chile Aqui há uns anos E o que isso já teve Uma reversão Tentou um sistema Exatamente ao contrário Desde que era De pura capitalização Ou seja As pessoas Descontavam por uma conta O dinheiro que essa conta rendesse Ia reverter a seu favor Quando elas se reformassem É aquilo que se chama Pura capitalização Nós temos O sistema exatamente Inverso Que é aliás A generalidade Dos modelos europeus Embora em Portugal Os sistemas Portugal tem um sistema Quase De pura De pura repartição Porque os sistemas complementares Quer os públicos Quer os privados Têm muito pouca expressão É fundamental Que este sistema Mantenha a sua Solidez Mantenha a sua Segurança Para que nos possa Asegurar As pensões No futuro Uma coisa Que se discute Muito É uma eventual Corresponsabilização Do Estado Das empresas E das famílias Na cobertura Destes riscos Isto é A possibilidade De surgirem sistemas De capitalização Isto tem andado Um bocadinho Ao sabor Das alterações Políticas O governo Anterior Tentou introduzir Este tema No debate Público Introduzir Um pilar De capitalização No sistema Fazendo com que Por exemplo Os mais jovens Que entrou agora Para o mercado Trabalhe Houve um Plafonamento Das contribuições Isto é A partir de determinado Valor Deixariam de contribuir Para o sistema Público E contribuiriam Para um fundo Privado Ou para um sistema De capitalização A verdade É que essa discussão Está por fazer Eu acho que vai ter Que se fazer Mais tarde ou mais cedo O que temos vivido É com este sistema De pura capitalização Vamos ver Quantos anos É que ele resiste Àquilo que eu disse Há pouco Ao aumento Do investimento Da população A taxas de atividade Da população Relativamente baixas Quanto tempo É que o sistema Se aguenta Nesta modalidade De pura repartição E portanto A necessidade De um entendimento Alargado Entre as principais Forças políticas Para mudar Se é que há A mudar Alguma coisa Ao sistema Portanto Um dos grandes desafios É garantir A sustentabilidade financeira Para que mais tarde Não se tenha que reduzir O nível das pensões Ninguém quer Naturalmente E isso já se fez Em tempos muito recentes Lembram-se Quer da contribuição Extraordinária De solidariedade Que afeta os reformados Quer de algumas pensões Mais altas Que foram mesmo diminuídas Por razões Que não têm Tanto a ver Com a sustentabilidade Do sistema Mas por imperativos De outra natureza Não vale a pena Aqui recordar E portanto Esta necessidade De garantir A sustentabilidade financeira Para não reduzir O nível das pensões Ou aumentar Insuportavelmente As cargas contributivas Sobre os ativos Com custos Socialmente injustos E politicamente insuportáveis A introdução Do fator De sustentabilidade Já foi em 2008 Como sabem agora Em função Da expressa média De vida As pessoas Têm uma penalização Da pensão Quando se reforma Tem a ver É o dito fator De sustentabilidade A necessidade De garantir A solidariedade E o equilíbrio Intergeracional Para permitir Que os que trabalhem Paguem com os seus Descontos As pensões Do que já não trabalham Mas não ao ponto De o sobrecarregar Existir Injustamente com o imposto Isto é muito difícil De conseguir Como é que nós vamos Manter esse sistema De pura repartição Fazendo com que Quem trabalha E os ativos Paguem as pensões De quem está reformado Sem que isto seja Um peso demasiado Elevado Para que amanhã Quando nos reformarmos Nós podermos Receber os mesmos Benefícios das pessoas Que hoje estamos A suportar Esses benefícios Como é que se consegue Esta coesão Intergeracional E este equilíbrio É de facto Uma equação Complicada Outra ideia importante A introdução De mecanismos De diferencialidade positiva Não sei se se recordam Mas já Júlio Cristo tem 7 ou 8 anos Esta medida aqui É a introdução Do complemento Solidário para idosos Que foi curiosamente Introduzida Pelo mesmo ministro Do governo atual Mas ainda na era Sócrates Portanto quando era Ministro da Associação Social O doutor Vieira da Silva Que é a introdução Deste complemento Solidário para idosos A questão da flexibilização Da idade da reforma Hoje Para os mais incautos É cada vez mais difícil As pessoas reformarem-se Antes da idade Que está nos 66 anos E 4 meses Cheio de fortíssimas Penalizações Aliás Veja-se Dou este indicador Para que também se aplica A função pública O número de funcionários Públicos Que se têm vindo a aposentar Está sempre a diminuir Porquê? Porque as condições De acesso à pensão De aposentação Em condições Em modos vantajosos Estão a ser cada vez Mais penalizadoras Outro desafio grande É a diversificação Das fontes de financiamento Não sei se têm ideia Mas uma parte Daquilo que são Os gastos da segurança social Para além do que vem Da Santa Casa Da Música De Lisboa Via Jogos Sociais Não sei se têm essa ideia Os Jogos Sociais Só o ano passado Representaram em receita Não é em lucro Em receita para a Santa Casa Qualquer coisa Como 2,4 mil milhões de euros Portanto agora É fazer a conta A conta é que os portugueses Gastam por dia Em raspadinhas Total lotos Euro milhões Placar etc Isto é uma receita importante Para o Estado Para o cumprimento Das funções sociais Do Estado Mas portanto Este é um desafio Diversificar as fontes De financiamento De maneira a que A componente da ação social Que é paga hoje Integralmente À custa do orçamento Do Estado Possa ter outras fontes Alternativas De subsidiação As novas regras De atualização Das pensões Antigamente Aplicava-se O salário binacional E só uns anos Desapareceu Agora há uma coisa Chamada indexante De apoios sociais É uma forma Digamos De modelar As atualizações De acordo com Regras Mais benignas Para o orçamento Do Estado Esta ideia Fundamental De promover O envelhecimento Ativo Lembra-se Que eu falava Há pouco De que nós Temos uma taxa De atividade Dos mais velhos No mercado de trabalho Muito baixa Isto é um cenário Que vai tender A desaparecer As pessoas Vão ter que se habituar Se quiserem ter Reformas condignas A trabalhar mais tempo A manterem-se mais tempo No ativo O que aliás Confere Com o aumento Da esperança média De vida É justo Que a quem vai viver Mais anos Se lhe peça Que trabalhe um pouco mais Para ter uma reforma Digna O alargamento O estímulo A natalidade Que se é vital Quer dizer Nós não podemos continuar Eu não fiz as contas Mas se Portugal Continuar Com o índice sintético De profundidade De 1,3 filhos Por mulher Em idade fértil Nos próximos 100 anos E se o saldo migratório For nulo A população Daqui a 200 anos Desaparece É fazer a conta Portanto Esta é uma situação Que tem que ser Revertida Como não é fácil Eu lembro que Não neste governo No governo anterior Uma pessoa que eu aliás conheço Coordenou Uma série de medidas Num relatório Para Medidas na área Da natalidade Para ver se isto Se este cenário muda Que eu saiba Isso não deu nada E portanto Nenhuma dessas medidas Cheio do papel Aliás como é habitual Outra questão importante E que os últimos anos Têm assistido a isto É a convergência Dos sistemas de proteção social Privados com o Estado Cada vez mais As pensões pagas Aos funcionários públicos E o regime de acesso Se aproxima Daquilo que é O regime prestacional Privado A aprovação Nos anos mais recentes Este é um aspecto Legislativo importante Quer do código contributivo Que veio no fundo Eliminar a maranha De legislação avulsa Que havia Em matéria de contribuições Para a segurança social Mas falta ainda Esta é uma nota minha Um código prestacional Enfim Estarão aqui alguns juristas Eu próprio sou jurista Hoje ter acesso A legislação Sobre a segurança social Sobretudo em matéria De direitos dos cidadãos É algo muito complicado Porquê? Porque a legislação avulsa Não está codificada Num documento único Isso é uma matéria É o recado Que eu deixo daqui Ao atual governo É porventura uma matéria Que está em equação Mas que é fundamental Isto é difícil Porque há muita legislação avulsa Mas é algo muito importante Para o exercício Dos direitos Por parte dos cidadãos A existência A par do código contributivo De um código prestacional Estou quase no fim Prometo Já estamos mais de uma hora Três ou quatro notas Rapidíssimas Tem a ver com a área Da ação social Há em Portugal Este setor da economia social Em que Enfim Lá também da fundação Que eu represento Em sede Estamos a falar De mais de 55 mil entidades Mais de 4 mil São IPSS Geram 226 mil empregos 4,6% das demorações pagas 2,8% do valor acrescentado bruto Algumas ideias fortes Nesta área da ação social Uma intervenção plurilocalizada E pluriparticipada Onde as empresas também entram Através da sua política De responsabilidade social A criação de uma rede nacional De equipamentos e serviços O caminho a trilhar Por duas áreas Muito promissoras Que são a inovação E o empreendedorismo social A regulamentação da lei de bases Da economia social Como veem Eu neste tempo Passei aqui uma série de matérias A correr Porque de facto O tema é vastíssimo Eu não quis deixar nada Ao acaso E não quis deixar nenhum assunto Que me parece importante Pelo caminho Daí talvez O termo alongado Algo excessivamente Na minha exposição Mas achei que era importante Para citar uma panorâmica Abrangente e homnicompreensiva Deste fenómeno Do Estado Social A regulamentação da lei de bases Da economia social A necessidade Temos que nos habituar Em Portugal A trabalhar Em colaboração E em rede Hoje não há mais caminho Para andar cada um Para o seu lado A rede é o segredo Para trabalhar Em área social Claramente E disso eu tenho experiência Outra questão Tenho que dizer isto Um minuto A incapacidade Dos poderes públicos Em darem respostas A problemas multidisciplinares Face à lógica burocrática E departamentalizada Da atuação Dos organismos centrais Do Estado Dão um exemplo Que são Aquilo que agora se chama Esta geração Os jovens NIT Que são os Notting Education Employment Or Training Isto é um problema Muito grave Estamos a falar De quase 300 mil jovens Até aos 24 anos Que não trabalham Não estudam Nem têm O grau de qualificação Necessário E que não encontram No sistema Nem educativo Nem social Uma resposta articulada E condizente Isto o que quer dizer Quer dizer o que O Estado Tudo o que são problemas Pluridisciplinares E este claramente É o Porque é um problema Que tem incidência Social e educativa O Estado tem Muita dificuldade Em responder Porquê Porque cada Ministério Tem o seu orçamento Cada Ministério Sem as suas prioridades Políticas Tudo o que mexe Com vários Ministérios É muito difícil Em Portugal De resolver Outro exemplo É a intervenção precoce Outro exemplo Esse conhecêmo-lo bem Na Fundação É a Habitação Já repararam O número de pessoas Em Portugal Que ainda vivem Em condições De pobreza habitacional E que não encontram Resposta Nem na Administração Central do Estado Nem nas Câmaras E que não há Um tostão No atual Quadro comunitário De apoio até 2020 Que são 24,5 mil De milhões de euros Para resolver Não é por problemas De eficiência energética Que são importantes Não é isso É resolver problemas Concretos De pobreza habitacional Não houve a preocupação Política De inscrever Essa prioridade Na negociação Com Bruxelas Esse problema Existe É um problema grave Eu próprio Estou farto De destemunhar As situações De pessoas Que vivem Em condições Habitacionais Degradantes No Portugal Do século XXI Este problema Exige resposta E claramente É um daqueles domínios Onde o Estado As Câmaras E em geral Os poderes públicos Têm muita dificuldade Em intervir Portanto A necessidade De uma intervenção Social De proximidade A descentralização De competências Permitam-me Que este statement Político Faça-se Já Eu sou Foi sempre Um regionalista Convicto Acho que a regionalização Tarda E ainda que de forma Incapotada Porque é um imperativo Que está inscrito Na Constituição Não se esqueçam A Constituição Enquanto não for revista Estabelece O primado Da regionalização Da criação De regiões políticas Administrativas Isso ainda não foi feito Desde 1976 Mas ainda que Incapotadamente Que se faça E que estas promessas Têm vindo ao lume De descentralizar Competências para os municípios Que venham aí O mais rapidamente Possível Porque na área social São fundamentais Conclusões E havia aqui Mais umas coisas Depois eu vou deixar E se pode Bate Num mundo Globalizado E impermanente De vir Isto é quase Uma pergunta À resposta inicial E ao título Da conferência Que é Estado social O fim de uma utopia Aqui está o meu statement A minha declaração Sobre isso Num mundo globalizado E impermanente De vir A proteção social Constitui sem dúvida Uma das mais importantes Conquistas Civilizacionais Do nosso tempo A Europa Foi sempre O seu espaço Preligiado De afirmação E de referência As ameaças À paz E à segurança Internacional Que hoje enfrentamos As agressões ambientais E a lógica Predatória Que impera Sobre a utilização Dos recursos naturais A presidência Da pobreza extrema E das profundas desigualdades Na distribuição Dos rendimentos A crescente competitividade E emergência De novos potentados Económicos Colocam a Europa Perante novos riscos Defender e aprofundar O modelo social europeu E o seu círculo Virtuoso De progresso material Com maior coesão E justiça sociais É o desafio Que hoje se coloca A Europa Em Portugal A educação O emprego E o combate À pobreza E à exclusão social Constituem Magnas prioridades Nacionais E verdadeiros Imperativos Que a todos Estados Sociedade civil E cidadãos Devem interpelar Converter o círculo O ciclo Vicioso Da ausência De qualificações Que conduz Ao desemprego E à pobreza Num círculo Virtuoso Que converta A qualificação Num passaporte Para o emprego E para a inclusão social Revertendo A prevalência Da pobreza E garantindo A todas as pessoas A satisfação Das suas necessidades Básicas E condições De vida Dignas Constitui Um dos maiores Desafios Da sociedade Portuguesa Nos anos Vindores A educação Que qualifica O emprego Estável E de qualidade A plena inclusão A plena inclusão E o combate A pobreza São os fatores Decisivos Da competitividade E do crescimento Sustentável E inclusivo Da economia Nacional Restaurando O contrato social Que une pessoas E gerações Numa sociedade Do devir Teleologicamente Orientada Para o bem comum Dos portugueses E onde reina Coesão A justiça E harmonia Entre todos Os cidadãos Deixei-me agora No final mesmo Citar Não resistia A fazê-lo Tinha que fazer Aqui uma espécie De grand final E então fui buscar Eu tinha lido A entrevista Mas fui respigar Aqui uma Pequeníssima parte Da entrevista De um intelectual Já velhinho Que eu admiro muito O Jorge Steiner Que vive em Cambridge E a quem O que é que foi O Jornal Globo Brasileiro Foi desafiar Para uma entrevista Acho que o senhor Que tem 92 anos Veio abrir a porta Timidamente Ele não dá Entrevistas a ninguém Mas deu esta entrevista Ao Jornal Globo Do Brasil Então Eu vou dizer isto Quase à laia De provocação Não é que concorde Exatamente Com o que está aqui dito Mas eu vou deixar-vos Este pequenino Cheiro de entrevista Perguntado pelo Jornal Jorge Steiner responde Eu não tenho aqui A pergunta Só tenho a resposta O que estamos deixando Aos nossos filhos Nada Incluindo a Europa Que já não tem mais Nada para lhes oferecer O dinheiro Nunca falou tão alto Quanto agora O cheiro do dinheiro Nos foca E isso não tem nada A ver com o capitalismo Ou o marxismo Quando eu estudava As pessoas queriam ser Membros do Parlamento Funcionários públicos Professores Hoje mesmo A criança Cheira o dinheiro E o único objetivo Já parece Crescer rico E a isso soma O enorme desprezo Dos políticos Em relação aos que Não têm dinheiro Para eles Somos apenas Uns pobres idiotas E isso Karl Marx Viu com bastante antecedência No entanto Nem Freud Nem a psicanálise Com toda a sua capacidade De análise Dos traços psicológicos Foram capazes De compreender Nada disso E termino Com o Jorge Steiner Obrigado E desculpem o tempo Que vos tomei Que é mesmo Para pedir desculpa Alonguei-me Sucessivamente Mas enfim Desculpem Nós só temos É que agradecer Foi uma fantástica Brilhante Eu penso Eu senti-me aqui Assim como Verdadeiramente aluna A beber as suas palavras A aprender Estava a desejar Que os meus alunos Estivessem aqui também Poderiam também Aprender imenso Com as suas palavras E com todo este cenário Que nos traçou E fez aqui Uma síntese tão grande Da nossa situação atual Portugal E Europa E o resto do mundo Penso que já há questões Da parte da audiência Não é Penso que O senhor lá Utopia Social Já de mais uma hora Em 1516 Se referia A um estado social Que era um paraíso Que era A ilha Fernando de Noronha Descoberto por um português No entanto Por aí ficou Como utopia Verifica-se Os últimos estudos Que em 2060 Os anos de reforma Vão aumentando Até mais 6 ou 7 anos Portanto Nós Com 66 anos Iremos para os 70 anos Com 4% De desconto Sobre cada ano Irá após 12 anos Que vivermos mais Segundo Um dia fiz uma conta No estado atual Em que cheguei à conclusão Que em 1935 Nós devíamos receber Uma reforma De 35% Sobre o último ordenado Se as coisas Continuassem assim Não sei se será verdade Ou não Foi quantas que eu fiz Sou um leigo Sou um engenheiro Não sou economista Nem sou técnico O PIB Aumentou em 1985 Para o dobro Em 2015 Para o dobro Em 1985 Em 20 anos No entanto O déficit Aumentou 4 vezes mais Em 1985 Devíamos 60% Ou melhor É 60% Do PIB Agora devemos O dobro Pois Para virmos para De 60 De 120 para 60 Se O PIB Aumentasse 3% Ao ano Que não era Metade Seriam receitas Estados Precisámos 100 anos Para irmos Para essa Diferença Depois O Roosevelt Como é que Resolveu os problemas Do desemprego E assim Salazar Com os gastos militares Roosevelt Não foi Cair-se Abrir buraco Tapar buraco Agora o Trump Tem muitos buracos Para tapar Talvez Os Estados Unidos Se desenvolvam Mais O Povimento Do interior Está-se a despovoar Temos de arranjar Alguns padres Costas Como o Trancoso Que na altura Dom João II Teve 280 e tal Filhos Ou 290 e tal Filhos Foi mandado Portar por Dom João II Mas afinal de contas Foi louvado Porque povoou Tudo isso Pronto São temas Que Aqui deixei Obrigada Vou tentar colocar No meio de uma exposição Tão longa Mas realmente Muito interessante E rica Que agradeço Não Muito obrigado Vamos ver se eu consigo Apanhar os pontos essenciais Porque realmente Havia muita coisa Que eu fui assinalando Ao longo da Exposição que fez Mas para já Talvez começasse Por fim Eu gostava De compreender Qual é a posição Que tem Relativamente A toda esta história Que relatou Com os números Que apontou Que nós percebemos Como é que chegámos aqui Ou não percebemos Completamente Eu acho Que ainda não percebi Completamente Que jogo de dinheiro É que foi feito Para chegarmos aqui Mas que há um jogo Há E com certeza Quem mexe no dinheiro É que o sabe jogar Quem é vivo Do ordenado Não pode jogar o jogo Mas de qualquer forma Gostava de perceber Qual é a opinião Que tem Relativamente A forma de resolvermos Esta situação difícil De manter um estado social Porque eu considero Que se é para vivermos Sem estado social E voltarmos Regredirmos Não sei quantos anos Não vale a pena Não vale a pena Todo aquilo Que nós avançamos Portanto Eu reclamo Que o homem Tem que ter Competência Imaginação Capaz De enfrentar Problemas difíceis E de encontrar Solução para eles Falou aí No nosso país O esquema De pensões Que nós temos Realmente Os reformados Recebem pensão Que vem Do resultado Do trabalho Dos mais novos Os reformados Já o fizeram O mesmo Para os mais velhos Do que eles Tudo bem Mas falou Que havia países Que faziam Exatamente o contrário Eu gostaria De saber Qual é o resultado Se é que já Tem resultados Sobre a Postentabilidade Da segurança Social Nessa Dessa situação E depois Para então Chegar ao fim Gostaria de saber Se o lindo Pensamento De George Stein Que apresentou É o seu ou não Porque qual de nós Será o utópico Ele ou a sociedade De hoje Qual de nós Comete mais erros A pensar Ele ou a sociedade De hoje É que ele Ele nessas frases Essas poucas Que eu consegui apanhar Diz tudo O que eu acho Que é a realidade Que nos fez chegar aqui E penso Que não será Se nós Identificarmos Temos que dar Mandar uma pedrada No charco E temos que Alterar mesmo Os valores Que entretanto Criámos Que divulgámos Entre todos Assimilámos Completamente Uma ideologia Que é uma ideologia De certo modo Contrário ao homem À humanidade Embora Embora justificando O homem Como o centro Disso Para mim O liberalismo Ou neoliberalismo Focando o homem No centro Acaba por ser Um atentado Ao próprio homem Porque Não é possível A humanidade Desenvolver-se De uma forma Harmoniosa Dando apenas Exclusivamente A livre iniciativa Para o individualismo De cada um E com isso Matar à fome Todos os outros Portanto Eu acho Que há muita Coisa Aqui Que é preciso Repensar E não querendo Usar a minha frase Nenhum contexto Religioso Que não é essa A minha intenção Eu diria Que a nossa sociedade Dá neste momento Tem um Deus Muito pequeno Somos Filhos De um Deus Muito menor Porque realmente Perdemos De vista Aquilo que é Essencial Para a humanidade Viver com harmonia A ser feliz E era isto Eu não aceito De forma nenhuma Deixe-me só dizer isto Eu não aceito De forma nenhuma Que o Estado Social Esteja condenado Ou então Somos todos Uma quantidade Uma camada Passa a expressão De incompetentes E de irresponsáveis E eu não quero ver A humanidade Dessa maneira Pronto Obrigada Então É uma terceira pergunta Eu tenho duas questões Bastante distintas Não sei se alguém aqui Me vai conseguir ajudar Mas são questões Que me preocupam Falou-se a certa altura De empreendedorismo E eu queria Colocar questões Que se prendem Com o empreendedorismo jovem Eu não compreendo Por exemplo Uma questão Que é Um jovem Para pedir ajuda Ao apoio De um seu projeto Tem que Ou ser filho Já de gente rica Ou não sei como É que vai conseguir fazer Isto porquê? Porque o jovem Precisa de uma coisa Que eu Pronto Que é necessária De facto Mas que é Ter muito dinheiro Para investir No local Onde vai desenvolver O seu projeto Portanto À partida É um projeto Que tem que abortar Logo aí Porque os pais Dos jovens Que estão em idade De desenvolverem Esse mesmo projeto Gastaram o seu dinheiro Os seus esforços As suas economias Na sua formação académica E estão ainda Menos de metade Do seu percurso Profissional Por exemplo Estou a falar de mim Eu neste momento Ainda não tenho A capacidade Para ajudar Um dos meus filhos A comprar um espaço Onde ele possa Vir a desenvolver Um projeto Deu E não sei Como é que Se consegue partir De uma situação dessas Pronto A ideia pode ser genial Mas o jovem Não tem dinheiro Para o imóvel Pronto Acabou Gostava que me respondessem Se me puderem ajudar Outra questão Que tem a ver Com esta ainda Porque eu disse Que eram duas Esta ainda tem a ver Com a mesma Que é Por que não Haver apoio Ao empreendedorismo Do idoso Falou-se Que cada vez mais Estamos Com reformas A uma distância Considerável 30 ou 40 anos Da esperança média De vida O idoso Se a vida Lhe correr Minimamente Bem Esse já Terá mais capacidade De ter Alguma Possibilidade De Esse sim Investir Num espaço Onde possa vir A desenvolver Um projeto Que vai Por sua vez Criar Emprego Aos jovens Pronto Estas têm a ver As minhas questões Estas têm a ver Com o empreendedorismo Outra questão Que eu queria colocar Era de que forma Também se falou Que há muitos idosos Isolados Isso é uma realidade Ouvimos falar disso Na televisão E deparamos Com um flagelo Que é Os idosos falecerem E ninguém dar Pela falta deles Por exemplo Isto para mim É uma coisa Que me assusta Imenso E ainda há pouco Falei aqui Com o meu primo Luís Um bocadinho Sobre isso As pessoas São muito Contra as telenovelas Mas Uma telenovela Que passou Há relativamente Pouco tempo Salientava Um aspecto Que eu achei Louvável Ter sido Destacado Na telenovela Que é Por exemplo O idoso Dar alojamento A um jovem Um jovem estudante É uma troca De favores O idoso Passa a ter companhia O jovem Passa a ter Um espaço Para habitar E se isso Fosse feito De forma controlada Acho que as juntas De freguesia Tinham a hipótese De controlar Porque tem que ser O idoso Não pode pôr um jovem Em casa Que não dê Condições de segurança Nem todos os jovens Infelizmente São de confiar Não é Mas com algum controle Isso podia acontecer Portanto eu gostava De ver Essa situação Mais colocada Em prática Porque o jovem Pode ajudar Não só Na companhia Que faz O idoso Como realizar Pequenas tarefas Como ir A farmácia Como ir Ao supermercado E eu gostava De ver isso Mais posto Na prática Não sei Eu hoje estou aqui Não sei se em Lisboa Isto é assim Tão posto Em prática Ou se aquilo Na telenovela Era de facto Pouco mais Que uma utopia Muito obrigada Bem Eu acho que vou começar Vou começar Pela sua pergunta Pela terceira engenheira E vou acabar Na sua Que é mais complexa Em relação À última coisa Que disse Está a falar De matérias Que eu Se calhar Conheço Particularmente Bem Porque todos os dias Contacto Quer com a área Social em geral Quer com projetos Nessas áreas Já existem Em algumas câmaras Do país Estou me lembrar Da Câmara do Porto Que creio Que tem sido pioneira Nessa matéria Com uma coisa Chamada Programa Aconchego Que permite Essa troca De serviços Um idoso Isolado Trocar Atribuir Um quarto A um jovem Na sua habitação Pela companhia E por pequenos serviços Que o jovem Lhe presta Não pagando assim O quarto Bom Esse programa Chama-se Aconchego Se tiver curiosidade Em ver Veja Estou-me a lembrar Também Há uns anos De um outro programa Da Câmara Municipal Dévora Dentro dessa linha De certa maneira Este foi o precursor E houve outras Altarquias Que vieram na Piogada E que Mais coisa Menos coisa Seguiram este modelo De intervenção Sendo que Em matéria De acompanhamento A idosos Isolados Quer Sob a forma Do serviço De apoio Domiciliário Tradicional Quer Sob a forma De apoio Psicossocial Aos idosos Há em Portugal Um progresso Extraordinário Nos últimos anos A questão Que se põe É Pode ser Outra É O crescimento Do número De idosos Não terá sido De tal ordem Que os serviços Sociais De apoio Não são De molda Acompanhar Este fenómeno Por ventura O problema Anda sempre Tem perna Sempre mais rápida Que a resposta É assim a analogia Que ocorre mentalmente Agora E portanto Vai haver sempre Situações Sociais gravosas Por cobrir Ou que estão Insuficientemente Cobertas Agora Claramente Trata-se De uma matéria Onde Para além Dos apoios Que o Estado Já dá A sociedade Civil Está muito Mobilizada E o exemplo Que deu É curioso Que as telhanovelas Não vão buscar Isso do Alto De lua Não vão buscar Isso do nada Isso é retirado E ainda bem Que fazem essa propaganda Isso é de retirado De exemplos Que o guionista Ou o argumentista Leu na comunicação Social E achou interessante Trazer Pela via ficcional Para o debate público Aliás Isso é uma espécie De product placement Passa aqui O jargão Mercadológico Mas é um product placement Que tem real Utilidade social Porque chama a atenção Das pessoas Para uma questão importante Onde já há trabalho feito A questão anterior Que me colocou Tem uma resposta Mais difícil A única coisa Que eu lhe posso dizer Até porque eu não sei tudo E há mecanismos Que eu não conheço É que Talvez nunca Como hoje Houve tantos apoios Quer através da banca Repara A banca todos os dias Publica anúncios A ufanar-se Do crédito Que tem disponível Para apoiar as empresas Agora Também é verdade Deixem-me ter aqui Um parênteses A banca E já não vou falar Em todas as discussões Que andam aí Sobre a estabilidade Do sistema financeiro Que até tem ocupado O Presidente da República Agora esta polêmica Com o Banco de Portugal A banca vive Uma situação paradoxal Que é um bocado esta Nunca teve tanto dinheiro Para emprestar Porque a banca Hoje capta recursos A custo zero Do Banco Central Europeu Não vou alongar-me Sobre isso E nunca teve regras Tão apertadas Para emprestar Isto é um paradoxo Com as convenções Com as convenções De Basileia 1 Basileia 2 Basileia 3 Ou seja As regras De controle Do crédito São tão mais Apertadas Quanto maiores São os recursos Que a banca Tem disponíveis Para emprestar Porque o negócio Da banca É captar recursos Para emprestar Aliás Isto dava toda Uma outra discussão Porque é que a banca Porque é que há bancos A falirem E a minha resposta Telegrafa é esta Porque se desviaram Daquilo para que foram feitos Ponto final Com as autoridades Regulatórias A ajudar Com estas políticas De emprestar dinheiro A custo zero Dos bancos hoje Rejeitarem Poupanças particulares Há bancos na Alemanha A dar taxas Juro negativas Para depósitos A prazo Cobram dinheiro Para lá ter o dinheiro Isto é um contrasenso Se dissesse isso Os Fugger Que criaram a banca No Renascimento Revolviam-se Cova Não é? Bom Não divergindo da questão Nunca houve tantos apoios Como há hoje Para startups Vamos usar esse sergão Para jovens À procura do primeiro emprego Aquilo que lhe recomendo Eu não tenho Uma solução para isso Mas aquilo que lhe recomendaria É consultar O website Do Instituto de Emprego E Formação Profissional Onde há muita informação Sobre isso Ou As próprias Outra fonte de informação Interessante É a página É o Balcão Do Portugal 2020 Portanto O Portugal 2020 Portanto esta geração De fundos comunitários Há muita informação Sobre acesso A financiamento Pelas várias linhas programáticas Do quadro comunitário Do quadro comunitário de apoio Que vale a pena consultar Não é? Eu confesso Quanto à sua questão Quanto à sua questão É uma questão mais complicada Eu apeteço-me já Assim De chofre Dizer uma coisa Falou nos 10 mil milhões Como é que varia esse número? O terceiro do país Exatamente Os 10 mil milhões O terceiro do país Eu vou lhe dizer uma coisa Que é assim um bocado bombástica Eu não estou preocupado Com o dinheiro Eu estaria preocupado Vai ver onde eu quero chegar Eu estaria preocupado No dia Em que deixasse ter esta água Para beber Deixasse ter esta cadeira Para me sentar Deixasse ter eletricidade Nas lâmpadas Eu estaria preocupado E agora vou lhe dizer uma coisa Sabe quem é que faz Acontecer tudo isso? Não é o dinheiro É o trabalho humano Mas é exatamente O que se esqueceram Que o que faz riqueza É o trabalho Ora bem Ora bem Não, mas eu estou Completamente de acordo consigo E portanto Eu não estou Grandemente Preocupado Se a dívida pública É 130% do PIB Se há bancos a falir Eu não estou muito preocupado Com isso Estou Estarei preocupado No dia Em que as fontes De acesso à água potável Estiverem contaminadas No dia Em que o ar For irrespirável No dia Em que A água do mar Subir 3 metros e meio Aí eu estarei preocupado Ou seja Ou seja Onde é que eu quero chegar? O grande Talvez O maior desafio Que o homem enfrenta No mundo atual É Aquilo que Verdadeiramente Põe em causa Ponto 1 A nossa Sobrevivência Que é o instinto Primário Fundamental O maior Aliás Não vou agora aqui Falar de psicologia Mas para quem conhece A pirâmide Das necessidades De Maslow Enfim Todos estudando Psicologia A necessidade primária É a necessidade É a necessidade de segurança Que está ligada A nossa Sobrevivência Portanto Tudo o que põe em causa A nossa Sobrevivência E não é o papel Dinheiro Não é a moeda Dinheiro Isso nada Representa O que põe em causa A nossa Sobrevivência É a incapacidade Da espécie De assegurar As suas necessidades Fundamentais Porque na verdade E isso agora Levar-nos-ia muito longe O homem precisa De muito pouco Para viver Muito pouco Enfim A gente Que está aqui Nesta mesa Com Alguma comida Com alguma roupa Para vestir E um teto Para nos obrigar Chega Ninguém morre Ninguém morre Bom Convém não confundir Parênteses necessidade Com desejo Não Isso é outra Contra a conversa E aquilo que não se pode ter Portanto Isto para dizer o que é Verdadeiramente preocupado Preocupado Eu estaria com isso Portanto Não estou muito Preocupado Em saber Como é que nós vamos Resolver o problema Da dívida Embora Acredite Acho que isso não é uma questão De se É uma questão de quando Que a política europeia Vai mudar Ela vai mudar Ou implodindo E aí voltamos Ao estático Ou ao ante E recuamos 25 ou 30 anos E vamos ao velho escudo Ou ao escudo novo Ou não sei o quê Ou então Vai mudar Reforçando-se Que eu acho que é aí Que é Vamos lá ver Não acho nada Eu tenho esperança Que isso Aconte Que haja mais Europa Que os mecanismos De governação Do euro Se aprofundem Que a Europa Não ande tanto A duas velocidades Haja a maior Solidariedade europeia Que é isto que tem faltado E que haja a inteligência Política Para perceber Que a moeda única Tem que ter um governo Diferente E que o fardo Que está hoje A pressionar os países Com maior dívida pública Tem que ser aliviado Sob pena De nos porem Fora da carroça E de voltarmos A um Estado Da Europa Que era o Estado Não diria É o Estado Pós-guerra Não é? No fundo É criarmos O carinho De cultura Que fez com que Tivéssemos a guerra Mais sangrenta Dos últimos 70 anos No espaço europeu A maior guerra mundial Portanto Há inteligência Há vontade Dos líderes europeus Atuais para perceber Isso Não sei Acho que ninguém Sabe responder Não sabemos Quem vai ganhar As eleições em França É um perigo Não sabemos Como vai crescer A extrema direita Na Alemanha Não sabemos O peso Que o SPD Com o atual Que vai ter Como candidato O antigo Presidente Do Parlamento Europeu Vai ter Na grande coalizion Que tem governado A Alemanha Se vai manter Ou não Há aqui uma série De interrogações Que podem pôr em causa O futuro imediato Da Europa No caso português Acho que terá Que passar forçosamente Por uma renegociação Da dívida Para mim não é Não é se É quando Seja pela inclusão Da União e do Euro Seja forçando Uma solução Consensualizada Porque na verdade Permita-me Só estamos a falar De dinheiro Eu sublinho Só estamos a falar De dinheiro E o dinheiro Não é Evidentemente Isto para concordar Consigo Uma coisa que disse Muito importante Não vale a pena Termos feito Este caminho todo E a Europa Ser hoje um farol De civilização Se for para regredir Portanto O caminho E depois há aqui Disse aí uma coisa Que para mim É muito cara Deixe-me trazer aqui À colação Um dado da biologia Na biologia Costuma-se dizer Que há quatro tipos De comportamento O comportamento Agressivo Parasitário Simbiótico E colaborativo Ou cooperativo É muito engraçado Nas espécies biológicas E que o homem Se inscreve Ora O homem é um animal Colaborativo E cooperativo O homem não é Nem um animal parasita Nem um animal simbiótico Nem um animal agressivo E portanto Não é o individualismo Do mundo moderno Que nos vai salvar Enquanto espécie E que nos vai devolver A dignidade É o caminho É o caminho Da cooperação É o caminho Da entreajuda É o caminho De uma economia De partilha Em que porventura E vou dizer outra coisa Que é um bocado bombástica E provocatória Esta ideia De que O capitalismo Que é o sistema Mundo que nos governa É um sistema Acabado E é a quinta essência Do funcionamento De uma economia É uma ideia falsa Ou seja Ou seja Eu acredito Não tenho dados Nenhum que o comproba Acredito Que o homem Não vai acabar capitalista Vai acabar outra coisa qualquer Vai porventura Voltar a uma espécie De comunitarismo Primitivo De alta tecnologia Inventei agora o termo Isto vai ser Uma espécie De comunitarismo Primitivo De alta tecnologia Essa sim É uma utopia Porque vale a pena Lutar Exatamente É se calhar A utopia Dos filmes Da ficção científica Que hoje são ficção científica É aquilo que os nossos Trinetes se calhar vão ver Em carros que andam sozinhos Em que os bens São livremente dispensados Às pessoas Em que cada um Vai ver como é que Ocupa o seu ócio Porque não tem que fazer Porque as necessidades Humanas fundamentais Estão todas satisfeitas Em que vai dedicar tempo À elevação do seu espírito À família Etc O mundo utópico E não distópico Como eu vejo é este Agora podemos ter Uma distopia qualquer Um mundo Digamos Daquelas Daquelas Cinematografias Pós-apocalípticas Em que o planeta Está destruído Em que todos Matam uns aos outros É um cenário Que temos que pôr Isto é um debate Não é um monólogo Não é uma carna de coisa É que quando diz Não sabemos Quem é que vai ganhar A diferença Isso é no imediato Não é isso Sabemos que o menos De uma coisa É bom que toda a gente Tenha essa consciência É que são as pessoas Que os vão escolher É o povo Que os vai escolher E é por isso Que é muito importante Não pensei Que aquilo aparece Como tudo ou nada O problema O problema O problema é que o povo Deixe-me só dizer isto E acaso Porque em último caso Nós não soubemos O problema das reações E das reformas E da economia Tudo isso que estamos a falar Não é muito fácil É deixar-te aqui O que disse Quando falou Na ecologia No problema Ambiental Se desenvolve O caminho que ele está a seguir É absolutamente dramático E ainda há responsáveis Que não o perdiçam E ele é absolutamente dramático Sem dúvida É que se não se inverter O caminho Já estamos condenados ao fim Sem dúvida Sem dúvida A consciência disso E quando escolhe Aqueles que os vão representar Tenham presente Depois não me não pense A que ele apareceu Nós não sabemos Quem é que ele apareceu Está aí a dizer uma coisa Que é muito preocupante Que é Veja-se o fenómeno O fenómeno Trump Nos Estados Unidos Que é Quando um político Eu vou usar esta expressão Tem a capacidade De falar O pior que há em nós O homem Ni bete ni anjo Não é? Portanto Nem anjo Nem demónio Portanto Nós temos um No outro dia Eu ouvia um programa Um risco da TSF Uma coisa com muita piada E tal Então o tipo dizia Bem o diabinho do lado Do ouvido esquerdo E o anjinho do ouvido direito Ou seja Quando de facto Um político Tem a capacidade De falar Ao pior que há em nós Nós temos todos O nosso diabreto Interior Os nossos fantasmas interiores Temos as nossas Poluções instintivas Agressivas Não é? Não cooperativas Xenófobas Portanto Quando alguém Tem a capacidade De falar O pior que há em nós E que o pior que há em nós Fala mais alto dentro de nós Está o caldo internado Ou seja Quando o caldo de cultura Em que se está a falar É um caldo de frustração De angústia quanto ao futuro De perda de ideais De falta de utopia É muito fácil Ou é mais fácil Captar as pessoas Para o lado negativo Foi isso que o Trump Fez na América É isso que a Marine Le Pen Pode fazer Ou seja Permetendo um remédio Que é pior Que a situação atual Mas as pessoas Embarcam nessa cantiga Não é fácil Fugir a isto Por isso Porque como se vê Este discurso Vende Este discurso Vende Contra os imigrantes Da xenofobia Do radicalismo Do protecionismo Tudo Repare A cartilha do Trump Ou Le Pen É tudo a mesma A gente pode escrever Os tópicos Basta dar-lhe Um há quatro Com os tópicos E ele agora discorre E depois é só Adaptar os tópicos À cor local Não é? Porque em França É o banlieue de Paris Nos Estados Unidos São os imigrantes mexicanos Etc Não é? Na Alemanha São as comunidades As minorias étnicas De Hamburgo Mas põe lá o tópico E depois cada um adapta A cor local E faz o mesmo discurso Portanto É evidente que isto é perigoso É evidente que os cidadãos informados Que acreditam Como eu E a senhora Na utopia possível Não podem dar força política A estas A estas A estes movimentos Agora Há o risco Desses movimentos Nos levarem Para o retrocesso Civilizacional de décadas Há claro que há Há o risco Quase respondendo A lei de conclusão De porem em causa As conquistas No estado social Do pós-guerra Na Europa civilizada Claro que há Nessa altura Há uma guerra E por outro Claro Claro que há Claro que há Além de que Agora isto depende Do contexto Em que a gente Põe a questão Se nós nos quisermos Abstrair Digamos Desta visão Mais utópica Mais global E nos centrarmos Só com os elementos Que temos hoje Para discutir O próprio Estado social Hoje E vamos agora Ignorar essas Questões ambientais Do futuro do mundo Já está em causa Por merced Dos fatores Que eu aqui Enunciei Quer dizer Em Portugal Se nós Não crescermos Economicamente Na praça pública Nunca se discute Porque é um problema Tecnicamente delicado O próprio discurso Político Não resiste Digamos A esse aprofundamento Não é capaz De debater Na praça pública Uma questão Com uma profundidade Tão grande Como é esta Que obriga até A fazer muitas contas E depois Ninguém tem A coragem política Pelos custos eleitorais Que isso provoca De empreender Reformas de fundo E portanto Aquilo que os governos Têm feito São pequenos ajustamentos Vão empurrando Com a barriga Na esperança De que Digamos assim Os estabilizadores Estruturais Dêem a resposta O que é que eu quero dizer Com isto Que o desemprego Diminua Que o crescimento Económico Aumente E com isto Vão equilibrando O sistema Mas fatalmente O risco Que corremos Não é de desaparecer O sistema De proteção social É ele Ser diminuído A níveis A que nós Hoje Já não estamos Habituados E portanto Ter que ser Como antigamente Da sociedade civil Os laços Solidariedade Tradicional Informais A família Os chamados Corpos Sociais Intermédios Que é aquilo Que está abaixo Do Estado A resolverem Problemas que o Estado Enquanto entidade Coletiva Não é capaz De o fazer Por incapacidade Orçamental E económica Agora volto A questão fundamental E com isto Acabo Preocupado Preocupado Eu estou Com o que falta O pão Sobre a mesa Ou a água No copo Isso sim Verdadeiramente Preocupa-me E isso Não tem nada A ver Com o Estado Social Ou melhor Tem a ver De uma forma Indireta Só há Estado Social Se houver Dignidade humana Prévia Não é? O Estado Social Vem a seguir E se houver Homem Que alimente Os exemplos Que eu conheço Não há nenhum Exemplo O único exemplo Que eu conheço De pura capitalização É o Chile E não correu bem A razão é esta Muito rapidamente Enquanto nos sistemas De capitalização A sustentabilidade Está sobretudo Dependente Dos níveis De emprego Não é? Da capacidade De quem trabalha E do que ganha Pagar as reformas Nos sistemas De capitalização Está dependente Do funcionamento Dos mercados Isto é Quando as bolsas Correm bem Quando os mercados Da dívida Estão bem As contas De cada pessoa Capitalizadas Crescem Quando estão mal Baixam E portanto Não há país nenhum E na Europa Há pouquíssimos Exemplos disso Em que o pilar Fundamental Do sistema Não seja Como em Portugal O chamado Paese E o Goa Pura repartição Muito obrigada Acho que há mais Uma questão apenas E depois é interessante Terminamos Eu queria informar Uma questão Sobre a questão Do Estado Do Estado Do Estado Social E a solidariedade No fundo O Estado Social É solidariedade Mas E até atendendo À sua atividade Da maneira como está Relacionado Com a Fundação Manuel da Mota Que eu aliás Ouço todos os dias A TSF Todos os dias Não diria Mas há um período Do ano Em que houve Quase todos os dias Vai agora Começar lá para maio Nós temos Temos baseado Temos baseado Temos baseado O Estado Social Na esperança De que o Estado A resolva Mas será esse O caminho? Será esse o caminho? Eu acho que não é só o Estado Eu acho que não é só o Estado Quer dizer O Estado Ganhou uma dimensão Tal No mundo moderno Que já não podemos Viver sem ele E eu continuo a achar Que é Para responsabilidade Ao nível Da instância Que a todos Nos representa Pela responsabilidade Principal dessa instância Que os programas sociais Se vão resolver Sem prescindir Do concurso Importante Que já o é Isso não é uma utopia Já o é Há 55 mil Entidades Da economia social Há mais de 4 mil IPSS A funcionar em Portugal Que foram Um morto Segundo da crise Fundamental Hoje há muitas empresas Não vou sequer Alongar-me sobre isso E fazer responsabilidade social Há fundações Como aquela Que eu represento Ou melhor De que eu dirijo Que fazem Que em complementaridade Com o poder público E reparem E a seu ver A política fiscal Incentiva isso O suficiente Por exemplo O capital financeiro Hoje é muito pouco Deixado Em relação ao capital Das empresas Isso é outra coisa E isso podia ser Uma maneira De deslocar Algumas Eu achei E acho Cada vez mais Achei e acho Basta ler O Thomas Piketty O capital do século XXI Que é o melhor O exemplo mais acabado Disto que eu vou dizer Que uma das formas Uma das formas Ainda bem que tocou Nesse assunto Uma das formas De assistir À sobrevivência Do Estado Social É taxar Os movimentos financeiros Não sei O que é que estão À espera Para não falar Do triste exemplo Que alguém aqui citou Dos 10 mil milhões De euros Que Pois Mas isso Podemos esperar Sentados Muito obrigada A todos Especialmente Poderíamos voltar Amanhã Com certeza Vamos perguntar Ao Casino Temos essa possibilidade Se tiver a gentileza De regressar À Figueira Muito obrigada A todos Pela vossa presença Pela vossa participação O interesse Queremos Em nome agora Do ISCA E do Sr. Presidente Manuel Castelo Branco Que está aqui Permito-me dizer Que o ISCA Que está muito A caráter Ao doutor Rui Pedroto Também o acordo E toda a colaboração Que temos agora Entre o ISCA E a Fundação Manuel António da Mota Agradecer também Ao Casino Da Figueira Que mais uma vez Nos recebe tão bem Muito boa noite a todos E até uma próxima Obrigado por terem aturado Tanto tempo Foi um gosto Obrigado Casino